Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, hein? Bom, amigos, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a parte 23 da história de Kelvin e Ramiro. Eu espero muito aí que vocês gostem, tá bom? Tá bem completinho, gente. Eu espero muito aí que vocês já deixem o like aqui embaixo, tá bom? E se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Gente, vocês acharam que eu não ia mais trazer a história de Kelvin e Ramiro aqui pra vocês, né? Muita gente tava me cobrando lá no meu Instagram e aqui nos comentários dos vídeos também. Mas aqui estou. Gente, ela tá bem longa, mas eu trouxe, tá bom? Espero muito aí que vocês gostem e sem mais enrolações, vamos ao vídeo! Fala, Ramiro. Tô levando fé nesse PC ecológico, não. Confia em mim. Terapia vai ser bom pra você. O negócio de terapia é coisa de macho, não. Oi, eu posso ajudar? Marquei a hora aqui. Tá ele. Vamos entrar? Nós entro. Então, vamos embora. O Ramiro quer começar a sessão? Ele quer. Ok. Fica aqui. Pode ficar não, doutor? Ele não pode ficar, mas se você desejar, você pode sair. Tá já. Vamos sentar? Eu tô bem aqui em pé mesmo. Essa almofada aqui é muito fofa, afetou mais de sentar em cadeira dura, porque eu sou macho. Uma cadeira dura pra você. Essa cadeira é dura mesmo, é uma cadeira de macho. Então, Ramiro, por que que você tá procurando ajuda? Foi eu que procurei, não. Foi meu amigo. Falou pra eu vir aqui pra doutora psicológica. Por que que ele falou isso? Tô tendo um sonho. Tão me deixando zureta. O Ramiro acha, só o quanto que ele é macho, ele não pode ter conforto, entendeu? Ele tem que largar de sentar num sofá macio pra poder sentar numa cadeira dura, gente. É cabeça oca mesmo. Zureta como? Porque eu tô tendo um sentimento. Um sentimento aqui dentro. Eu não devia tá sentindo. Vou tendo um sonho. Me conta um sonho desse. Primeiro que eu tive, eu sonhei que eu tava casando. Na igreja, a minha noiva entrava. Tava linda. A igreja tava cheia. Aí quando eu ia virar pra me beijar, ela... Ela? Ela era... Era o... Quem, Ramiro? Eu não tenho coragem de contar, não. Vamos embora. Sai da frente, ó. Você vem? Acorda, tu pede o carro do patrão. Como é que foi lá? Ah, eu não devia ter vindo aqui mesmo. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu já falei que eu sou o Marco. Eu não devia estar perdendo meu tempo com essa pessoa ecológica ou não. Sai da frente. Sai. Quanta brutalidade. Desculpa, Aline. Nada. Eu vou te ajudar, por isso. Tô aqui enrolada com esses papéis. Quanto papel, hein? Tô fazendo contabilidade do Adilão. O Ramiro, ele é tão bobo, gente, que em centos momentos... Que em centos momentos me fazem rir. Ele tá lá no psicológico, vamos dizer, ele. Mas ele sai do nada. Ele não aguenta responder perguntas. Ele tá ali, obrigado, né? Porque o Kevinho tá mandando ali. Porque senão, nem ali perto ele ia passar, né? No bar a gente não tem contador. Não, não. O Ana se mete a contadora, mas ela faz tudo errado. Será que você podia ser nossa contadora também? Claro que eu topo. Se você conseguir... Você anota aí teu número? Tá, que é o fim. Então você passa lá ou você liga qualquer coisa? Eu fiquei sabendo do que aconteceu com você. Uma injustiça mesmo, né? Vai conseguir essas terras de volta, viu? Tenho fé em conseguir recuperar, assim. Tchau, tchau. Vem cá. Por acaso, deixaram coisa no varal? Vai chover. Vai querer alguma coisa? Água. Da torneira mesmo. Oi? Oi. Onde é que fica a casa de Antônio La Selva? Pronto. A gente foi importunio nessa viagem. Fui assaltada. Quase acusaram de mim. E o rosto. Quem é a senhora? Parente da família La Selva. Eu queria ir lá, fazer uma surpresinha pra ele. Ah, eu penso táxi. Conta da casa. Ele vai devagar. Levaram tudo, meu. Certão de crédito. Não dá pra confiar, não. Nossa, que mentirosa, gente. Ela é mãe do Luíde. Verdadeira mesmo. Não tem um centavo. Veio pra cá pra ver se roubava o doutor Antônio La Selva. Coitado, não tem nem vergonha na cara. Maqui, eu empresto pra você. Vou pedir aqui no aplicativo agora. Três minutos. Tá bom aí. É um lugar esquisito. Bora chove, bora faz sol. Seja bem-vinda na primavera. Tchau. Quero saber mais dessa mulher aí. Essa família é gigante. Será que ela é rica? Medido que ela parece que ela é. Tem uma notícia boa pra dar pra você. Que o nosso curso noturno foi aprovado. E aí, Vlad? Descrição ao nosso curso noturno. Eles precisam ter paciência. Receber autorização. Ver se há professores disponíveis. Eu preciso saber se há um quórum suficiente de abuso. sem pelo menos 15 alunos. Não se pode manter o curso. A gente pode convencer Derenice, Ramírez. A gente vai conseguir muito mais que 15 alunos. Vamos fazer uma campanha e engariar mais alunos. Eu posso falar com o meu pai e com a tia de Sara também. Essa Gladys, ela é tão traia que ela não tá querendo arrumar as vagas pras meninas lá na escola de jeito nenhum. Mas ela é de vestida, que ela tem cada palavreado. É balbúrdia, desordem. É cada hora uma coisa, né? Mas que de vestida ela é. Olha quem é. Fala pro seu patrão que eu achei o profissional. Encomenda. E vou visar ele. O profissional, ele nem sabe quem é o contratante. Pode deixar. Que profissional é esse? Ele vai despachar o quê, hein? Que isso, Kevin? O que você tá fazendo aqui? Que se metendo nos meus negócios? Fica se enfiando nesses negócios que seu patrão faz de coisa ruim? Você que vai se dar mal. Ninguém me dá mal. O que que é? Sou homem, eu sei me defender. Depois você não quer ir pro inferno. Mas não para de fazer maldade? Ô, Kevin, fala lá o que você veio fazer aqui. A gente vai fazer um convite. Bora lá pra escola estudar. Eu não gosto, não. Prefiro é nós dois lá no quartinho. Nas aulas particulares. Nessas aulas particulares lá no seu quartinho. Termina sempre apertãozinho, né? É, em delírios. Mas você gosta, né? É. Deixa eu dar um apertãozinho aí. Um só? Por enquanto só posso um só. Que é o horário de trabalho, viu? Então você faz o seguinte. Trabalho. Fiquei de tabuzar. Já sai rebolando. Essa calça do Ramiro, capaz de que já tá quase rasgada. De tanto que ele sobe ela. Porque se o pano não for bom, já pode vir lá no set de gravação. Já tá rasgando. Ele sungar demais, cara. Eu aguento de rir. Tá bom, banquete? Tá dando pra matar a fome. Deixa eu ver se tá bom. É meu ou eu vou ficar comendo? Eu vim trazer isso aqui pra você, mas eu te convenci a participar lá do curso. Pra gente precisar de aluno. Eu não tenho que fazer, não. Mas eu tenho que ir. Não, não vou. Não, não vou. Demora. Demora. Tá sozinho aqui? Tô sempre sozinho, né? Tá fazendo o que aqui? Comendo uma boia ali. Deixa eu te falar um negócio muito sério aqui. Só falar, patrão. Você vai ligar lá pro teu primo, que pode mandar o matador. Tá certo. Eu não quero saber quem é o homem. E o homem não vai saber quem mandou fazer o serviço. O importante é que esse matador faça um serviço feito e bem feito. Matar e sumir com o corpo. Espero que você tenha entendido. Pode deixar, patrão. Já entendi tudo certinho. É isso. Você tem certeza que você tá sozinho? Eu sou sozinho aqui, só. Às vezes vem uns gambazinhos bem dos fedidinhos e entra aqui dentro do armário. Esse Antônio Lasselva, eu já tô por aqui com ele. Um homenzinho insolente. Primeiro que ele chega lá no quartinho do Ramiro toda hora que os dois, o Kelvin e o Ramiro, tá lá no bem bom, né? Tá conversando, ou alguma coisa séria, ou que tá rolando quase alguma coisa. Ele vai e chega. Ah, aqui é o homenzinho mais horroroso e chato. O que é essa cara de preocupado? Você sabe por quê, né? Ele ficou ouvindo a conversa lá do patrão. Você trata de esquecer que... Não, eu não deixo mais você entrar no meu quartinho, não. Você não confia em mim, não? Podia sair dessa vida também, né? Concorda? Quem disse que eu quero largar essa vida? Satisfeita-se. Que você, que é capacho do meu Tom Antônio, ele te usa. Porque ele não se expõe. Se alguém descobre as coisas que ele faz, o que vai se ferrar é você. Se eu for ser preso, você vai lá me visitar? Não sei. Eu fico abismado de ver como que o Ramiro é bobo, né? O que eu vi cansa de falar com ele, que se ele for pra cadeia, ninguém vai tirar ele, né? E ele não põe na mente, né? De jeito de sair fora desse Antônio Laceiro ou não. Fica lá. Nem cachorrinho atrás do dono. Tá, imaginou? Nós dois fugindo por aí. Que nem Bonnie e Clyde. Bonnie quem? Bonnie e Clyde. Eu nunca ouvi falar, não. Pistoleiro do Paraguai. São americanos. Bonnie é loira. Ela usa uma saia comprida. Clyde, ele é um jaquetão. Uma metalhadora. Uma vida louca, cheia de paixão. Nós dois fugindo. E os dois bandidos. Quero ser preso, não. Não quero que você seja preso, não. Mas eu acho que ia ser bem. Mântico. Deixa eu dar um apertãozinho na você, igual aqui na pintura. Tá esperando, né? Faltando perigo. Um pouquinho de crime. Deixa eu dar um apertão bandidão. Foi bom? É, foi. Agora eu deixo o bandidão embora. O casal bandido. Amor bandido. Vou adormir. Três carneirinhos. O Ramiro com esses sonhos dele também. Eu vou te falar, viu? Tá foda. Tá cansativo, viu? Nada acontece. Esses dois é uma balbúrdia como esses aglados. Não tem jeito. Muito bruxo do ser. Saldar da minha bone. Minha mulher bandida. Fugir daqui. Oi, cara. Estão cozidos. Se empregue. Esse é o nosso fim. O nosso amor foi lindo. Eu sei que tinha morrido. A gente é que foi bom. Morri abraçadinho com o meu Kevin. Morri de amor. Ei, Ramiro. Morri o garradinho com o seu Kevin. Amor bandido. Oi. O que é isso? Uma coisinha que eu resolvi servir hoje. Lataria repaginada. Consegui olhar meu... Pra aí, aí. Precisa me segurar, não. Você que tem que se segurar. Vim, assim, fazer show aí pra moração da Aline. E você? Tá bonitinho, viu? Você gostou? O Kelvin Soda, ele vê o Ramiro e ele já arruma um descontrole. Ele cai. Depois vai começar a elogiar o Ramiro. Não, esses dois, gente. É rir na certa. Que eu não aguento. Dá uma volta pra você ver de lado. De lado de cano. Aí. O patrão, ele pediu botar essa roupa aqui pra acompanhar ele lá na homenagem. Tá bonito. Tá bom. Não se preocupa, não. O que é que você veio pra cá antes? Eu veio meu Kevin pra contar um sonho aí. Você sonhou? Surpresa. O que é que você sonhou? Sonhei que nós era casal, bandido. Bonnie Clyde. Sonhei que nós era a boina e a Kraid. Nós era presa. Você entrava lá. Você tá brincando, você não sente isso. Nós fugia da polícia. Tiro também. Afinal, nós morri. Ah, que triste. Foi até bom que nós morríamos de amor. De amor mesmo. Amor forte. Amor matado. Achei que foi romântico. Romântico é o apertão que eu vou te dar. A lua não saiu hoje, não. Ela tá tímida. Tem que ir embora aqui, o patrão. Tem, né? Vai com Deus. Boa noite. Nova primavera. Onde um dia nasceu o maior produtor rural. Antônio La Selva. Esse Tadeu também é um bocohó, né? Coitado. Ela acha que é agradando o doutor Antônio La Selva nessa homenagem aí. O Antônio La Selva vai emprestar dinheiro pra ele. Coitado, meu filho. Mas ele nunca, não sonha não. Ele vai te menosprezar que ele sabe fazer isso com os outros. Agradeço. A mim, renumerar o passado de glória deste gigante. O agronegócio. E se espalha em suas vastas terras. Sei, mas essas palavras eu pareço meloso. Tá ficando bonito, vai. Parabéns, você é o nosso orgulho. Tudo isso aqui é pra você. Eu vou cantar pra você. É que eu queria que você ficasse. Dá só mais um pouquinho. Fazer o quê? Se ela roubou o meu juízo. Pajé? O jurecer teve a visão de um homem querendo a morte de Aline. Caio precisa impedir. Coração Cigano de geringeiro. Coração Cigano. Gente, eu amo essa música. Toda vez que canta na novela, eu fico me dançando tudo aqui, né? Porque é boa demais. Mas, gente, agora imagina você tá num bar ou numa festa. Tem alguém em contato com o Armour, bem na sua mira lá. Assim, credo e cruz. Que horror, Jesus. A Línea corre perigo. Ela tá no bar comemorando a vitória. Eu vou pra lá agora. Faltam-me palavras ao nosso nobre Antônio Lacello. Que este vídeo a este homem tão grande, com sua bela família, Aí, nosso herói, o de seu fiel auxiliar. Pensa quando me ver, antes que eu me... Sobre o último beijo, me chama de amigo, não vale a pena o início. Olha pra mim, olha pra mim. Antônio, chega pra cá. Prazer, moça. Nossa, eu dancei muito. Me deu uma água na casa. Bora dançar, coisa linda. Quero dançar mais uma... Esse bandidinho aí que chamou a Aline pra dançar Já é tudo parte do plano Pra poder um homem massacrar a Aline, né, gente? Só que não vai conseguir não, viu? Porque ali tem homem também pra meter a mão na cara dele, uai. Chamou pra dançar? Eu já falei que eu não quero, não quero conversar, não. Olha aí! Sou um homem de família. Sou um homem do trabalho. E produtor rural. Dos maiores. Não sou ele! Não sou ele! Sempre serei um homem. Grandes realizações. Ele tá vivo, ele tá vivo. Obrigado. Vocês três que é fácil estar aqui, mas não é não. Briga, foi uma armação. Aquele homem provocou o Jonatas pro outro me matar. Vai ligar lá pro teu primo. Pode mandar o matador. Tá certo. Tá? Depois dessa que o Jonatas salvou a Aline, realmente dá pra ela ver que ele gosta dele mesmo, né? Pena que ela não fica com ele. Podia dar pelo menos uns beijinhos, né? Mas nada. Mas foi uma declaração, isso foi. Porque levar um tiro pela outra pessoa, isso não existe, viu? Só se for amor mesmo. Eu não quero saber quem é o homem. Saber nada de mim. O matador vem a louco. É pra matar. É matar e sumir com o corpo. É melhor a gente se separar pra ver o que você acha. Se eu pego esse cara... Você viu alguém ainda? Não. Cuidado com ele, hein? Ele jogou na minha frente pra ser o homem. A Aline tava toda linda dançando com o Jonatas. O rapaz ficou cismando o que tinha que dançar com ele. Ele pegou o braço da Aline à força, o caldo engrossou e começou a briga. O Caio disse que viu um sujeito apontando uma arma pra ela. Mas não encontramos nada. E você, Kelf? Viu algum peão do doutor Antônio? O Ramiro? O Ramiro, ele tava com o patrão dele lá na homenagem que tão fazendo pro doutor Antônio. Chegou o momento. Vamos receber o Antônio lá. Para receber a placa rural. Por favor, Antônio. É claro que tinha de alegria, né, seu safado ladrão? Agora você vai ver. Vamos ver. É barraco que vocês querem, meus amores? É barraco que vocês vão ter. Porque com a Aline é assim. Sabe o que esse homem que fez? Mandou me matar. Eu tô aqui, viva! E o tiro acertou no Jonathan. E nesse momento, entre a vida e a morte. Vocês não têm vergonha de homenagear um assassino? Esse sujeito é um assassino. E vocês são os vendidos. Esse bandido. Por favor, tira essa mulher daqui. Chanta ali. Por favor. A senhora deve estar com algum problema. Deve ser um surto. Tô muito sã. Vambora, Aline. Vem. Você me solta! Pera, pera, por favor. Ramiro. Conversa com você. Ô, Kelvin. Ficou nervosa contigo. O Kelvin não soube disfarçar o tanto que ele ficou abalado com isso, né? Porque ele já sabia de tudo isso. Só que ele não sabia que o Ramiro ia mandar o primo D matar a Aline. Dona Aline, vamos conversar. Não sou um assassino. Um homem civilizado. Civilizado. Mas em nenhum momento precisa fazer algum mal à senhora. Nosso problema não é com violência. Nossa batalha no tribunal. Você torça pro meu amigo ficar bem. O pior acontecer. Você vai se ver comigo. Vou acabar com a tua raça. Tem esse bando de gente de testemunha. Estão vendo essas criminosas ameaçadas de morte. Eu vou cumprir. Você vai se ver comigo. Pode dizer. Ninguém aqui vale nada. Que noite. Ramiro, vem cá. Antônio, você não vai subir? Tem que ter uma palavrinha aqui com o Ramiro. Você é um asno. E você me avisa que a viúva morreu se ela não tinha morrido. Que culpa que eu tenho, pai? O teu primo é outro. Mentiroso. Tem que não apareça mais aqui. Eu mando dar fim nele. Quantas vezes eu mandei matar essa viúva e ela não morre. É até nostálgico ver o doutor Antônio chamar a Aline de bandida criminosa, né? Sendo que o bandido criminoso é ele. Coitado, né? Mas não toma vergonha na cara minha até ser desmascarado, né? Será que protege essa mulher? Fiquei sabendo da confusão. Eu vim saber como é que tá meu Kevin. Tô vivo. Bom. Você sabia, não sabia? Que ia acontecer essa tragédia toda? Sabia de nada, não. Sei que foi você que amou tudo isso junto com teu primo. Eu lembro dessa história toda. Eu não sei de nada, não. É eu que tava dentro daquele armário, o doutor Antônio mandando você fazer tudo isso. Eu lembro. Então você esquece. Você não percebe? Você vai se dar mal pra continuar fazendo esse bando de coisa que o doutor Antônio manda você fazer? Só vim fazer o meu trabalho. Porque o doutor Antônio não suja a mãozinha dele. Se alguém descobrir, quem você acha que vai pra cadeia? Você ou seu patrão? Já pensou você indo pra prisão? Mas se eu for preso, você vai lá me dar uns apertãozinhos? Não sei. Na cadeia não tem como dar apertão. Não dá pra apertar na frente da rapaziada. Pega mal. Tem uma salinha lá, uma sala íntima. E todo mundo pode se apertar. Eu não quero que você vá preso. Já é a segunda vez nesse mesmo vídeo que o Kevinho avisa o Ramiro que ele vai preso por fazer serviço sujo pro doutor Antônio. Ele não põe na cabeça. Ele continua fazendo serviço sujo. E não adianta falar. Entendeu? Tá. Patrão, ele ficou nervoso quando eu vi o Aline chegar lá, ser viva, né? A homenagem tava tão bonita. As pessoas aplaudindo. Eu até apareci lá na tela. Aí tava a minha foto lá. Eu fiquei me sentindo. Vou até sentar aqui. Que emoção. Existe o quê? Aparecendo aqueles artistas, assim, de televisão. Igual a Sônia Amo. Jogou lá em cima, né? Tirar o Sônia. A Mirão trabalhou demais. Um sonho bom. Três carneirinhos. Esse ícone campeão. Bam, bam, bam de Nova Primavera. Doutor Ramiro. Eu, Fabio. Um abraço. Vai receber o prêmio produtor rural do ano de sua esposa. Eu vou dar um apertão na minha esposa. Tá bom demais. Recebendo o menor. Kevinho era a minha mulher. Ah, turus do céu. A minha opinião, que eu amo quando o Ramiro sonha, que o Kevinho é a Irene. Jesus amado, Kevinho, de Irene, gente. O problema é que o danado fica legal de Irene, viu? Fica mais bonito que a original. Com licença. O patrão mandou chamar? Oi, mandei. Luiz, eu vou sair com o Ramiro. O doutor está mesmo bem, né? Vamos parar de fazer tantas perguntas. Patrão, tá bom mesmo. Você não sabe de nada, rapaz. Como é que tá bufando aí? Bufando aqui, rapaz. O patrão me chamou pra conversar aqui. É caso de quê? Aqui é uma reservada. Quero saber tal profissional. Se ele não sabe quem é o mandante. Claro que não. O primo disse que o serviço estava pronto. Presta atenção, Ramiro. Tem uma coisa que você tem que entender. Se alguém descobrir que esse crime tem alguma coisa a ver comigo, esse crime é o meu nome. Isso vai sobrar pra tuas costas. Isso não pode sobrar pra mim. Que eu tentei matar essa mulher que não morre nunca. Não pode deixar que isso aconteça, senão vai sobrar pra você. Você tá entendendo, Jumento? É isso que você tem que entender. Jumento. Vai entender o Ramiro também, né, gente? Não gosta que chame de Jumento. Então por que não responde? Esse patrão dele não é Deus que não pode responder, não. Manda esse homem à merda. Sai fora. Claro que se você abrir esse curso, outras pessoas vão querer se inscrever. A gente vai conseguir chegar nos 15 alunos. Enquanto não tiver o número suficiente de alunos, não adianta. Ela não pode fazer nunca nada, né? Oi. É verdade. E aquela discussão sua com o Kelvin? Eles querem que eu faça um curso noturno? Eu só fico pensando neles, transformando aquilo lá na baterna. Eu acabei inventando uma dica. Eu precisaria de um quórum de alunos pra poder disponibilizar as aulas. O que aquelas pessoas querem ir pra escola pra estudar? Eu não posso confiar em pessoas que moram, trabalham num lugar indecente. Aquelas pessoas são todas decentes. Elas também me ajudaram quando eu precisei. Eu também posso dar aula. Vai ser bom pra mim ter uma outra atividade, sabe? Ser útil pras pessoas. Você me convenceu. Eu vou montar o curso noturno. Por você. Só por você. Obrigado. O sujo falando do mal lavado, né? A Gladys falando que o Nighting Day, lá onde as meninas ficam, é um lugar de desordem. O marido dela não sai de lá, o tá de... Como que é bobinha, assim? Meu Deus do céu. Foi esse o sonho que eu tive. Recebi uma homenagem. Maior produtor rural. Amiro Neves. E eu? Aparecia? Aparecia. Sabe quem você era? Eu era quem? Minha esposa. Imaginava já. Você é bobo. O que é? Você acha que eu sonho as coisas tudo? Não sei, Rames. Você tinha que voltar pra terapia. Ia ser bom. Esse negócio de psicológico fica sabendo, assim, das minhas intimidades. Você tem que ir lá, se abrir. Essa coisa que você sente é bom? Eu sou macho, assim, não é bom, não. Sabe o que eu acho que falta? Você se entender. Buscar saber o que é que você quer. Seus desejos. O que eu quero? Bem no fundo. É safadeza. Não é, não. Esses sonhos são o reflexo daquilo que você quer. Você sabe o que é. Eu sei. Acho que sim, esperando você me dizer. Eu sei, Minha, que eu vou fazer agora o que eu quero. Ô, Ramiro, pelo amor, né? Você quer? Então faça, meu filho. Porque o que nós tá imaginando que você quer, por enquanto ainda você não quer. Fica só nessas apertãozinhas que também já dá um saco, viu? Você vai? Você quer que eu faça? Eu posso? Pode. Fico assim, agarradinho. Me apertar. Tá forte. Tá apertando forte mesmo. Apertando bem mesmo. Agora tá ficando até... Vê que foi, Kevin? Travei. Me empurra como um bloco. 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 Peraí. Vem, mãe. Vem, meu filho. O que é aquilo lá? O que tá acontecendo aqui? Essas terras é do patrão. E ninguém entra. E se forçar, vai levar bala. Essas terras aqui são minhas. Ganhei na justiça. O patrão tem um papel. E ninguém pode entrar aqui, não. Se der mais um passo. Ô, gente! Estou muito feliz. Nosso curso foi aprovado. Aline! A Indrade venceu ela. Você foi o nosso herói. É, você ajudou mesmo. Falando com a Gladys. Ô, Brasil! Ô, Brasil! Ô, Brasil! Uma notícia boa. As meninas conseguiram, né? A vaga lá no colégio pra poder estudar. E a notícia ruim é que a Aline vai lá na terra dela. Tá lá o Ramiro lá dando um de dono da terra. Aquele chato daquele patrão dele. A Vá, viu? Essas são horas, Ramiro. Tá atrasado. Eu nem queria vir. Porque você tava precisando de ajuda profissional. Por que é que tem que ir na PC cológica? Sonho é meu e eu ia ficar lá falando. Uma boa profissional. Ela estudou pra entender a cabeça da pessoa. Você vai entrar nesse consultório. Mas eu não quero. Mas vai. Quando a gente tá com dor no dente, vai no dentista. Eu não cuido do dente, né? Eu arranco logo. Você tá com a consulta. Que bom ver você de volta, Ramiro. Não foi eu que marquei, não. Foi meu amigo que quer vir. Por mim, eu... Nem vinha, não. Se você não quiser, você pode ir embora. Vou embora. Então, doutora, vai conseguir me ajudar mesmo? Esse é o meu trabalho. Eu fico um pouco nervoso. Eu tô tendo um monte de sonho. Eu dei pra sonhar com um monte de sonho que não para mais. Isso não é coisa de macho, não. Eu quero saber se a senhora pode me ajudar. Outro sonho que eu tive, sonhei com a minha esposa. Recebendo uma homenagem. E quem vinha me entregar o troféu era a minha esposa. E minha esposa é meu amigo, Kevin. E seu amigo aparece em todos os seus sonhos? É. Eu sou macho. Você já reparou quantas vezes você falou a palavra macho? Eu até anotei aqui mais de 15 vezes. 15 vezes que eu sou macho. Eu acho que ninguém tá aguentando mais o Ramiro falar que ele é macho. Até eu já tô abatido de escutar o Ramiro falando que eu sou macho. Não, gente. Todo mundo já sabe, gente. Pelo amor de Deus. É bom, né? Que isso significa alguma coisa? Significa que eu sou macho. Me fala um pouco o seu patrão. Você tem muito apreço por ele. Não sei quanto o patrão vale, não. Você admira muito o seu patrão. O patrão, ele me xinga às vezes. Eu queria ser igual a ele. Tem meus peão. Ele só grita comigo quando eu faço umas bobagens. Que tipo de bobagem? O patrão, um dia quem me deu um tapa na cara. Me fala um pouco do seu trabalho. Cuida da pratação. Dão conta de tudo pro patrão. Despacho, uns e outros. Quando você fala despacho, é carga, soja. Despacho, carga. Por hoje tá bom. Te espero numa próxima sessão. Hoje. Como é que foi? Ecológica. Contou as vezes que eu falei que eu sou macho. Adivinha quantas vezes? Duzentas. Mais quinze vezes que eu falei. Olha como eu sou macho. Dá uma... Maravilha. Batida aqui. Basta forte, vai. Pega aqui e balança. A macho. O patrão tá me esperando. Tem que trabalhar. Se quiser, passa lá no bar. Dá uns apertão de macho. Outro macho vai estar esperando. Macho pegando a macho. Macho passa macho. O Kevin já tá até assim, sabe, gente? Meio bobo. Já não tá falando mais nada, coitado. Porque acho que ele já tá pelejando tanto tempo com o Ramiro. Acho que ele já não tá sabendo mais o que fazer, não, viu? Pelo Cristo Redentor. Estou prontíssima pra fazer minha inscrição no curso. Ai, que bonita! A lésia de espelho de moda. Já que você não vai lá, não enche o saco não. Daqui a pouco eu tô fora desse bar. Vamos indo na frente que eu tô esperando alguém. Vamos fazer a inscrição do curso de noturno? Amanhã eu vou ganhar o que em troca? Entãozinho, você é safado. Aê! A pioridade do jumento. Tinha muita confusão, assim não dá. Vocês querem todos fazer matrícula ao mesmo tempo. Por que você não pega essas fichas aqui? Sorteia. Vamos fazer duas filhas? Uma, professores. E aqui quem ser? Aluno. É, Amis. Que que é? Começou a fazer terapia. Tô gostando. Que que quiser? Macho. Quinze vezes macho. Isso é muito. Quinze vezes dois dá vinte. Olha exatamente essa conta. Você duvida que eu sou macho? Duvido nada. Vinte. Depois de quinze eu fiz. Finalmente tá todo mundo matriculado no curso. Vai tudo estudar. Impressionado com a mudança do Andrade. Tá rolando um clima. Andrade e a Gladys. A Gladys tá se derreter. Vocês ficam aí de fofocairada? Porque a Gladys me contou. Que todo mundo vai fazer um teste de grau. Mais do que justo, né? Porque pra começar num colégio, assim, que a pessoa já tá grande. Tem que fazer um curso de grau pra ver o que que a pessoa já sabe. Pra ver em qual nível da escolaridade a pessoa já tá, né? Assim eu acho. E é assim, né? Não é que eu acho. É assim. Prova pra gente saber o nível de conhecimento de cada um. Vai fazer prova português, de matemática. Problema de matemática? Primeiro você tem que aprender a falar problema. Não posso nem chupar minha laranja. Quem é? Surpresa! A gente chamar pra gente comer no restaurante chique. Restaurante chique? Eu nunca comi num lugar desse, não. Como é que eu vou comer lá num lugar desse? Negócio de restaurante, isso aí é coisa de macho, não. Doutor Antônio, come restaurante chique direto. Você vai ou não vai? Brincuinho, né? Muita coisa gostosa pra gente comer aqui. Ramiro. Teu guarda, tá contrário. Não consigo ver não, com as palavras é difícil. Eu escolho pra nós aqui. O quê? Vai ser carpaccio. Nós vêm num lugar chique desse pra comer carpaccio. Lama deve ter um gosto ruim. Carpaccio. Confirme. Tô com fome. Tão embora com você. Bom. O Ramiro comendo desse jeito aí na frente daquelas pessoas chiques ali, eu já ponho o pano na minha cara, né? Pra falar assim, nossa, quem é aquele ali que tá com pano na cara? Nem me conhecer, né? Porque o Ramiro com esse vexame, coitadinho. É desvestido, mas é vexameiro, né? Fazendo o Ramiro, pelo amor de Deus. Você não vai roubar as coisas, não vai levar as sobras no bolso, né? Olha só levar as comidas. Não tem comida em casa, não. E aí, mãe? Eu comi igual um porco. Eu comi muito também. Já trouxe a boia aqui. Garantida aqui pro jantar. Botou no seu bolso, sujou cheio de coisa. Nós não podemos desperdiçar, não. Oi, patrão. Vem pra cá, pra frente da delegacia. Eu já vou, patrão. Vai ter que reunir todos os peões da fazenda. Que nós vamos partir pra uma caçada agora. Vai caçar o quê, patrão? Aquele geólogo que se atreveu a tocar na minha mulher. Eu quero aquele homem morto ainda hoje. Coisa tá feia, Kevin. Eu vou ter que resolver um serviço. Que serviço? Dona Irene meteu uma gaiada de chifre no patrão. Nós vamos ter que caçar o geólogo. Agora ele vai ter que aceitar as contas no inferno. Estou falando. O Ramiro só é chamado pra serviço sujo. O Antônio só chama ele pra matar essas coisas. Porque ele mesmo suja a mão? Jamais, né? Então por que o doutor Antônio não fala assim? Um serviço bom. Vai ali no meio de passo. Essa vaca tá com alguma coisa. Vai ali ver se tá tudo bem. Não. Só pra matança. Pessoal, agora entra nessa mata aí. Vai atrás desse geólogo. Sabe como é que era? E quem esqueceu a cara daquele desgraçado? Encontrou? Passa fogo. Vai, 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 vai. Desgraçado. Já tem uns buracos aqui. Vamos naquela direção. Um pouco aqui, hein? Vai, 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 João. Vai, vai. Não, vocês não vão cantar hoje no palco, não? Não tô a fim de cantoria hoje, não. Não, vai lá você. Seca ali, ó. Patrão, encontrei hoje. Aprender agora de uma lição. Pra fora. Levanta. Levanta. Acabou pra você. Acabou. Amigo, esse homem tá morto mesmo. Mortinho da Silva. Tiro foi certeiro. A caçada terminou. Vocês ouviram isso? Isso é tiro, hein? A ver. O corpo joga lá dentro do rio. Credo, gente. Eu não gosto nem de ficar assistindo uma coisa dessa. Isso é muito cruel, credo. Podia ter dado a costa? Podia ter dado a uma coça. Mas somente uma coça. Não matar, dar, atirar, essas coisas. Deus me livre, guarde. Vocês vão se dispersar. Um pra cada lado. Se alguém perguntar, vocês não sabem de nada. É pico calado. Toca. Ficou de barulho ali. Não faz nada, não. Doutor Antônio. Tiros foram esses. Eu tava caçando. A gente sabe muito bem que você tava caçando. Simão, do que você tá falando? Todo mundo já sabe o que aconteceu. Tava perseguindo Vinícius. A polícia recebeu informação. Eu tava caçando o javali. Javali? Eu tenho licença, eu não posso caçar o javali. Onde tá o javali que o senhor caçou? Não trago o bicho, não. Uma carne indigesta. Já que é permitido pra quem tem licença. E o doutor tem mesmo? Quer ver? Você vai comigo pra casa. Eu vou mostrar pra você. Como é que a gente vai saber se você tá falando a verdade? Não tá atirando o homem, não. A gente ouviu o barulho. Vão lá. Vê se vocês vão encontrar um homem morto aí. Não tem homem nenhum morto, gente. Essa delegacia de vocês, esse marino aí, que eu saio, é só na polícia, não. Para com deboche, Antônio. Esse homem é expulso por acusação de tráfego. E vou provar. Não armou pra cima de mim, pode esperar. A polícia podia ter falado assim. Não, então vou lá na sua casa só pra ver se você tem a licença mesmo pra caçar javali. Porque, ó, ele é atrevido, viu? Ele acha que tem dinheiro, ele manda na polícia, mas, né? Já ouviu falar, quem tem dinheiro manda em tudo, esse aí tá mandando mesmo. Vai pagar por todos os crimes que você cometeu. Caio e Marina. Uma dupla boa. Vocês fujam fazer uma dupla. Boboca e bocorongo. Vocês vão beber. Primeiro essa aqui. Vai dando aí. É, veja. Vamos brindar a nossa caçada. A caça se azarou. Tem mais aí não, padrão? Tem mais nada não. Olha, chega. Me conta. Chegou lá na família Lassel, viu? Paga um soltudo. Tá só no começo. O que você pretende fazer? Eu vou virar isso aqui, ó, de pé na do ar. Parece que ela não tá muito bem, né? Depois você me conta o resto. Acabei alguma coisa? Ai, pelo amor de Deus. Fazer um cacau, vim. Confessa a voz pro Brasil. Uma estrela no céu. Uma estrela no céu. Não chora. É só amizade. A gripa cai. Ô, Ramiro. O que que é? Não ia falar comigo, não? Queria atrapalhar a cantoria desafinada. Eu não desafino. Fundamente, o nome dele é Cacá. Meu amigo, só. Se quiser provocar o Ramiro, é só porque eu vim perto do Cacá que ele já vira o bicho, né? É largo, meu. Meu pai eterno. Igual nós temos assim, meu amigo que dá apertão. Quanta pergunta, Ramiro. É com o seu amigo do Cacá? Essa história, a Irene tem metido uma gaiada, patrão. E aí, meia azuretada, azedã. Patrão foi lá e lavou a honra dele. Conta. Desceu, foi chumbo lá, lá. Não via obra lá. Já falei. Você não se meteu no meio dessa violência? Não mandado, não. Que você não me escuta. Saindo sem meus apertão? Apertão? Acho que não, né? Pensa, Ramiro. Tu quer vir? Tem um amigo, apertão, né? Essa história não sai da minha cabeça. Patrão tomando uma gaiada. Se montar do avesso. Vou dormir. Três carneirinhos. Meu amante favorito. Vamos colocar uma galhada no Ramiro? Amei. Safada. Você vai cortar o cabelo. É um pouquinho do inferno. Morre, demor. É meu. É sonho. O Ramiro atira bem. Vamos pra você ver, Kevin. Eu sou macho. Daqui uns dias eu fico pensando, né? Só do Ramiro ir no banheiro ou ver o Kelvin no banheiro cagando, ele vai sonhar com o Kelvin, gente. Tudo que ele vê, ele sonha. É uma coisa, assim, bem crítica, não é mesmo? Sua marmita chegou. Escondidinho de calabresa. Precisava não. Eu me viro. Que fresco é essa? Agora você tem mais gente na sua vida. Atenção. Vai, fala. O que que é? Falar não. Sonhei que colocava uma galhada na minha cabeça. E eu ficava corno. E eu era o patrão no sonho. Você era a Irene. E eu pegava você. Cacá. Fala o nome desse demônio. Meu Deus. Aguento mais esses sonhos. Ao invés de você ficar sonhando, você devia agir. Você não tá me chifrando com aquele cabeleireiro. Você não tá, não, né? Posso apertar? Você que sabe. Me respeita. Eu ainda tô sentido. Esse sonho meu. Tem sonho que se repete, hein? Acho que o que você tá tendo, sonho recorrente. Acontece. Tem alguma coisa que você não tá conseguindo resolver. Seus desejos. Você tá gastando seu dinheiro todo com eu. Eu fico com vergonha. Pelo menos tô gastando com uma coisa boa. Tô vendo que você tá progredindo. Me prometendo que você vai continuar se empenhando. Prometo. Aí eu faço uma pergunta pra vocês, né? Se o Kelvin tá gastando o dinheiro dele com o Ramiro na terapia. O Ramiro tá ganhando lá da fazenda do doutor Antônio. Esse dinheiro ele faz o quê? Que ele não tem dinheiro pra nada, gente. Diz que tá tratando. Mas ele é uma mentira danada, né? A mãe dele nunca apareceu pra nada na novela. Que mentira é essa? Me expliquem, por favor. Tem que ir. Vou encontrar a Gladys. Reunião. Ramiro? Não. Não, 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 não. Mas quem é? Ramiro. Preciso dizer. Eu vim encomendar o serviço. Você não pode falhar. Eu quero que você mate a Agatha. É pra matar. E sumir com o corpo. Patrão e a senhora, vocês estão meio brigados. E tá sabendo dessa ordem? Não, Ramiro. Eu não posso, não. Você nunca teve esse tipo de escrúpulo? Sempre ganhou muito bem. Patrão e arrastam um caminhão. A Doninha Boazinha. Que não é uma praga. O patrão não vai gostar de saber se der algum ruim com ela. Vai ganhar um bom dinheiro. Eu não posso aceitar, não. Eu não sabia que você era frouxo. Você sabe se o Antônio matou o Vinícius? Matou, sim. E tá mortinho da Silva. Sai do armário, Kevin. Você, no meio de tudo isso, sente vergonha? Nada. Irene ficou toda decepcionada, né? Que o amante dela morreu. Será que morreu mesmo? Cês jura? Cês vamos descobrir, hein? Na maioria, não tem ensino fundamental. O curso tem que começar do objetivo de ensino fundamental. Impossível contratar professores com a verba que nós temos. Eu posso me candidatar. Posso dar aula de matemática. Não vamos fazer os possíveis professores organizar a grade de aulas. Vocês podem ir. Temos uma fofa. A minha amiga Laurita foi num jantar na casa do seu Antônio. Em quem que ele apresentou como futura esposa? Agatha! Sabe quem tava na casa também? Irene. O que tem o doutor Antônio, gente? Foi eu com o Agatha. Vai, vai. Aí. Parou. Vai, leva ele. Nada a ver. Que vergonha. O Cacá tava só brincando comigo, não? Tem que aprender a brincar com o amigo dos outros. Tudo pra você é pancadaria. É só agressivo mesmo. Cê tem meme que se tratar. Isso que fica aí tudo reprimido vira briga. Papo de queroterapia. Isso é nem língua de gente. Cê sabe o quê? De língua de gente. Gente, vocês me desculpem, mas eu não aguento não, né? Eu pego na argulinha aqui do Cacá. Me tacou e loja, gente. Ai, que mentira, né? Que se tivesse tacado tão longe assim, o Cacá tinha machucado. Sou selvagem mesmo. O que é isso? Tá bravo com eu? O que você acha? Posso te amansar. Sai, não é medo. E se... Eu dormi uma noite. Arradinho comigo. Cá fofo. Não tem cá fofo. Eu não tenho apertãozinho. Sabe o que eu acho que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Que você vai sonhar. Eu sozinho. O Kevin, ele falou que eu arresou tudo na violência. E por que o seu amigo disse isso? Ele fala umas coisas que eu não entendo. Falou que os meus sentimentos estão represados. Por isso que eu fico violento. Meus sentimentos estão se afogando. Você concorda? É claro que eu concordo. Macho é bruto mesmo. E o patrão aí me ensina a ser macho. E você relatou que o seu patrão é muito mandão. O patrão aí me chama de jumento. Você gosta quando ele te chama assim? Gosto não. É assim que tem que ser. O patrão, eles xingam os empregados. Eu quero ter também meus empregados para poder gritar com eles. Isso aí só é assim, amigo. Você é bobo, né? Que o Kevin já cansou de te falar. Você sair fora da saia desse doutor Antônio. Que ele só te maltrata, não é? Então agora você só não sai porque você não quer. Porque avisado você já está. Quando ele te xinga, você não sente raiva? Eu sinto. Eu engolo. Quando a gente engole demais, a gente acaba entalando. Você já respondeu, patrão? Não. O patrão vai virar um bicho. Você vai deitar aqui. Eu quero que você imagine que eu sou seu patrão. Você vai falar assim para mim tudo que vier à sua mente. Patrão, não me chama de jumento, não. Que dói. Dentro aqui do meu peito. Uma hora o jumento cansa de levar patada. Aí o jumento já resolve dar coisa. Se eu posso chegar devagarinho, ligar o senhor pelo pescoço, botar dentro de um saco, tacar no rio... Vamos continuar na próxima sessão? Tô leve. Eu volto na próxima sessão, então. Essa hora é boa, minha. Oi, João. Oi, é. Dá um negócio aí, você vai comer? Acabou. Tá e esse? Até que foi divertido. Aí inventou uma brincadeira. Aí fingia que era o patrão. Eu falava tudo que eu queria. Falou tudo na sinceridade. É, você falou tanto na sinceridade que o psicológico regalou um oi pra cima de você e falou assim, continuamos numa próxima sessão. Porque acho que ela ficou com medo, o Ramiro só pode. Toda a raiva que eu sinto do patrão. Tem que ir no ouvido homologista que você tá ouvindo é nada. O Ramiro tá vivo! Demorou, hein? O que que tá fazendo aqui, Kevin? Tito. Tô esperando. Que época do ano que nós tá? Já é carnaval. Isso aqui é uma saída de banho? Tá parecendo mais uma rede pescadora. Você pesca esse peixão? Vou mesmo banhar no rio. É pelado mesmo, depois eu coloco uma toalha. Mas tem saída de banho, tem entrada também dos banhos? Você não entende nada de moda. Esse negócio de moda, isso aí não é coisa de macho, não. Tava demorando. Ramiro, sabe o que que é? Não entendi nada de macheza. Eu sou macho. Mas eu entendo de moda. Vem te chamar pra tomar um banho de rio comigo. Tô precisando mesmo. Vai, vamos. Vambora. Passa, vai. Tô embrulhado na rede pescadora. Tinha da linha de mar. Já tá ok. E água tá boa? Não dá uma erguia comigo, não? Tira, tira tudo. Que mentira, o Kevin queria ir no rio nadar, coisa nenhuma, refrescar nada, não. Ela chamou o Ramiro pra via de sunga lá na água, só. Oba! Acho que eu quero ficar aqui vendo mesmo. Vem cá, vem logo. Tá. Não tem sol. Nunca recebi assim um apertãozinho debaixo d'água. Não dá, cê é bom, né? É. Sabe o que eu vou te dar? Apertãozão. Tô parado. Apertãozão, não sei que vai deixar você descadeirar. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Acho que tem gente ali. Não tem gente assim, eu fico meia bomba. Depois vai ser que eu não sou macho. Pera aí. Tchau, 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 tchau. Aí, é o geolo. Aí, ele me... Aí, tá vivo? Aí, tá vivo. Tem que avisar o patrão. O que foi? Parece que viu a sombração. É, mal pro escritório, vem cá. Geo... Geólogo. Eu saí pra banhar. Ih, o geólogo. O geólogo é... Que botou uma gaiada de chifre na cabeça do senhor. Aí, tá vivo, patrão. Você tá... Você tá vendo o fantástico? Eu meti uma bala naquele cara. Ele não morreu da bala. Ele morreu afogado. Tá se escondendo naquela aldeia lá. É impossível. O que é que isso pode ser verdade? Ele tá lá na aldeia. Temos que verificar isso. Vamos tirar essa história aí. Vamos ver... O que é que foi? Você tá me esperando pra dançar aqui, tá, senhora? Mato Grosso do céu. Ô, Ramiro, você também gosta do mal feito, né? Por conta que o doutor Antônio já matou ele. Se ele sobreviveu, foi graças a Deus. Deixasse um homem viver a vida dele pra lá. Pra que tinha que fofocar pro doutor Antônio? Pera aí, mas depois chama de cachorrinho debaixo da saia do dono. O que é? Vai lá, lá, entregar o geólogo. Jure, você não sabe de geólogo nenhum. O geólogo Vinícius tá aqui. Pode entrar. Quem tá lá dentro não é o geólogo. Ah, vamos, já vou tirar isso a limpa aí agora. O doutor Antônio La Selva investigando o sumiço do geólogo. E o senhor tá fazendo o que aqui? Vim aqui pra conferir. Conferiu o da cabo dele. E aquele desgraçado desonrou a minha família. Ele não tá aqui. Vambora, vambora. Fugiu daqui de Nova Primavera. Pode ir embora. Você e seus capangas não são bem-vindos. Bora, Ramiro. Vambora. Pode sair, Vinícius. Eles já foram. Essa foi por muito pouco. Seja melhor eu levar ele pra algum lugar escondido. O geólogo não pode sair daqui da aldeia. Quando o Antônio descobre que ele tá vivo, vai dar um jeito de acabar com a vida dele. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Patrão, a vergonha que você me fez passar. Onde é que você tirou e viu o geólogo? Eu era o geólogo. Você é um jumento mesmo? Eu não sou isso que o senhor tá falando. Você já respondeu, patrão? Não. Respeita ele. Me chama de jumento. Não, me dói. Ramiro tá dodói. Tá tão sensível, Ramiro. É um frosô. Um jumento frosô. Eu acho bom quando o doutor Antônio humilha esse Ramiro também. Ele é um pamonha. Vocês vão me desculpar. Também já fiquei irritado e nervoso. Humilha o baobão. Humilha o baobão. O baobão tá lá na saia do mesmo jeito, como se ele fosse obrigado a estar ali. Ah, tenha santa paciência, viu? Vai ser sem vergonha, assim, lá não sei aonde. Oiê. O que foi? Tá mal? Entendi, vamos estudar. Não quero estudar, não. Não tive um dia bom. O que foi? Depois do banho lá no Rio, vi o geólogo. O patrão chegou lá e falou que nem era ele, não. Que era o delegado. Menos mal, então, não? O patrão me xingou de jumento. Pra variar. O que você fez? Senti raiva. Bom, pelo menos agora você tá conseguindo assumir o que você tá sentindo. Lembrei que a psicológica falou que eu tinha que colocar pra fora as coisas que eu tava sentindo. O patrão, ele não deixou eu falar, começou a zombar na minha cara. Jumento frosou. Eu falei pra ele, me machuca, se não me chamando de jumento, eu tenho sentimentos. O seu patrão é uma pessoa que não respeita as pessoas. Quantas vezes eu já te falei que ele te explora? Vão aprender, vão pra escola, sair da cola do seu patrão que só te dá coisa. Vão pra escola, vão mudar de vida, bora. Eu vou. Obrigado, querido. Na hora que o Ramiro tá triste, ele vai pro colinho do Kevinho, né? O Kevinho vai, fala 500 vezes com ele já, o que ele já falou um monte de vezes. Aí na hora ele concorda. Passa 5 minutos, tá o bobão na saia do doutor Antônio de novo. Não adianta, gente. Sei lá, parece que foi enfeitiçado. Bem-vindos do nosso curso noturno. Eu gostaria de apresentar aqui pra vocês, professores. Pessoas que se voluntariaram a dar aula. Só está faltando a Aline. E o Kelvin tá... E o Kelvin já tá faltando aula pra periguetar? Quero que vocês tenham em mente a importância desse passo que vocês estão dando. Que vai ligar vocês ao futuro. Eu sei que eu cheguei atrasada, mas pelo menos eu cheguei. Espaço pra mais um aluno. Pode passar. Obrigada. Bem-vindo aí, guerreiro. Tá bom, viu? Ó, tá tudo aqui. Enquanto eu tava meio bagunçada. Bagunçadas por causa do Kelvin. Porque na minha gestão não era assim, não. Estou distraída do jeito que você é. O bar é pro buraco, então, tu gestão. O Kelvin só quer saber do Ramiro. Zé já gostou de mandar. E varrer que é bom ou também nada, né? Recalque puro. A Berenice tá assim, que hoje é o casamento doutor Antônio. A Berenice achou que ia entrar no primeiro tempo. E foi colocada no banco de reserva. Eu quero ir embora daqui. Tem terra. Esse casamento doutor Antônio tá sendo tão falado na cidade que parecendo que lá vai casar é algum rei, alguma princesa, né? Dois sem vergonha que não tem vergonha na cara criminoso. Isso sim. Voadora. Tem que ir nesse casamento? Não foi convidada não, Paulo? Não fui, sabia que foi convidada. Vocês se ligaram, mas vocês estão falando da Aline, do maior inimigo dela. Esse casamento tá sendo falado pela cidade. Aline! Saiu! Permite você entrar de novo nas suas terras. Você vai voltar pras suas terras. Obrigado. Eu vou voltar pras minhas terras. Justiça tá da manupralha. Você conseguiu na justiça apenas a volta das suas terras em caráter provisório. Depois, se der certo, aí sim, essas terras serão suas em definitivo. Eu não vejo a hora de poder botar os pés naquele lugar, nas minhas terras que estão minhas. Tá, geral, nessa terra. Vai voltar com o rabinho entre as pernas que daqui ninguém passa, não. Quem é oficial de justiça? A Aline tá autorizada a voltar pras terras dela. O patrão falou que ninguém vai entrar aqui, não. Lê isso aqui, vai. Não consegue ler, então eu vou ler pra você. A Aline pode entrar. Ainda bem que você sabe que eu não sei ler. Se vocês insistirem, vocês vão levar a chumbo. Mas? Você vai deixar a gente passar, Ramiro? Caixa, você me conhece. Meio a vocês ir embora daqui. Agora a polícia chegando. O cachorrinho do doutor Antônio, né? O Ramiro. Abaixa o faixo, né? Porque a polícia, eu quero ver se ele fala alguma coisa. Só quero ver. O que é que tá acontecendo aqui? Vocês vão ter que obedecer a ordem judicial. A Aline tem todo o direito de entrar nas terras dela. Você me deixou. Nadinho, me dá uma carinha lá pros da selva. Casamento dos da selva. Tô prontada. Pra ir pro casamento. Você foi convidada? Sou acompanhante. Eu quero chegar lá, armar meu barraco. Barraco? Você acha que eu tô indo pra quê? Barraco. Quero ver a cara do Tonhão quando eu chegar nesse casamento. O mundo não gira. Nem brinca. Essa lata velha. Essa carroça. Você devia me agradecer. Acelera esse negócio. Querem com emoção? Então agora eu vou pisar. Eu quero... Ai! O que é isso? Fugiu o motor. Mas que ideia? Pelo amor de Deus. Vou pegar carona nessa lata velha. Vamos fazer o quê? Pra chegar lá? Vamos embora andando, Bernice. Você devia ir preso. Mas que injustiça, né? O coitado de um homem deu carona pra Azul. Senão nem comezinha. Tinha jeito. Mandando ele acelerar na lata velha. Coitado, a lata velha que levou exatamente no caminho. E agora foi acelerar. E o trem fundiu o motor. E agora vai ter que ir a pé mesmo. O Ramiro quer falar com a senhora. Saona, velho. Para comigo? Eu tenho que resolver um probleminha. Ramiro. O que é que tá acontecendo? Seu jumento. É que a viúva voltou lá pras terras dela. Aquelas terras são minhas. É, voltou pra lá com polícia e tudo. Aí não tem jeito de impedir, não. Vou lá agora. E eu vou tirar aquela mulher de lá agora. É na mara. Vamos tirar aquela viúva de lá. Daquela viúva. Simplesmente ocupou a serra lá. Não pode estragar um momento tão importante da nossa vida. Vamos aproveitar nosso casamento. Porque eu vou ajudar você com a Lini. Vamos voltar pro próximo casamento. Você tem razão. É. Angelina, prepara uns quitutes e traz aí pros rapazes. Pega uns quitutes lá pra nós. Vou pegar. Vai comer quitutes. Isso aí, ô Jão. Passando mal, sabia? Ramiro, você aqui. O que você tá fazendo aqui? Quero entrar e achar meu tonhão. A gente pegou uma carona com o Nando. Aquela lata velha. Quebrou no meio da estrada. Olha, você tá parecendo um cachorro. Quebrei meu salto. Que que é que vocês estão rindo? Não quer vir um homem no salto, não. Aí, Ramiro, vai deixar esse bando de homem feio rir de mim? Vocês param de ficar rindo, Kevinho. Vai, 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 vai. Toca, vai, passa, passa. É tudo pançudo. Parece até verme na barriga. Isso aí, rapaz, que foi um teste pro Kevinho. O Ramiro, né? Porque a lata que falou assim, vamos ver se ele vai me defender. E defendeu, porque ele gosta do Kevinho, gente. E vai defender sempre. Isso aí é uma coisa que já tá escrito. Tá me defendendo, é? Não tô defendendo nada, não. Ele chegou, tá com um perfume bom. Sabe o que deu vontade de fazer? Te dar um apertão. Tô bem afim de receber uns apertãozinhos assim. Aqui não vai poder não, cara. É a casa do patrão. O patrão é um santo. Tem uma moitinha ali. Coitas! Fala baixo. Bora? Vamos. Vem. Sabe o que eu gostei de como você falou com os pião mais cedo? Foi bem macho, né? Foi bem macho. Você podia rever o que você acha aí do que é macho. A terapia, ela tá te ajudando. E a entender mais sobre isso é bem se libertar. Você pode ser o que você é, o que você quer ser, sei lá. Só acho que você podia parar de ligar o que as pessoas falam. Você e você já tá bom? Eu nem me importo mais do que os outros pensam. Tô nem aí. Eu vou... Ah, que esse abacaxi é framboesa. Sou limão, azedo. Atrapalhou um negócio. Vem embora dessa casa. Mas só podia ser quem? Eu já falei que essa Berenice, ela é interesseira nas coisas dela. Ela viu que tava quase rolando o negócio ali. Pra quê que a bandida tinha que chegar? Não deu certo pra ela. Ela falou assim, também não vai dar certo. Por que é homem, não? O menino, não dá uma moça, puxou o cabelo dela. Agora vocês não acreditam. Repia só de falar, tem energia pesada. Eu tava lá, na cama, com o Tonhão. Você conseguiu. E depois você já resolve o que tem pra resolver que eu quero ir embora agora. E aí vocês conseguiram chegar? Chegamos, eles já tinham casado. Vocês não sabem o risco que eu passei, não. Tonhão me levou pro par. Aí quando a gente tava lá no Rally Rolla, sabe quem apareceu? Agatha! Mas aqui, todo mundo aqui conhece a Agatha, né? A gente... Né, Rameiro? Doninha era boa demais, né? Vocês querem babar bom? Eu sabe o que... A Luana sempre tem problema no joelho na hora que ela vai pular nesse polidense aí, né, coitada? Eu não sei pra que que ela pula, gente. Sinceramente. Não sei. Por favor, silêncio! Pedir permissão aos donos da Night on Day. Fazer aqui essa reunião. Eu estou agora empreendendo do audiovisual. Nós vamos produzir filme. A Rainha do Planeta Delícia. Eu vou apresentar a nossa protagonista. Rainha Delícia! Olá, safadas! Tá faltando a rainha? É a que não sabe que essa aí é Berenice. Nós vamos iniciar uma nova etapa. De quê? Das inscrições. Quem quer ser ator do filme? Se eu querer fazer a inscrição aí, eu sempre tive o sonho de ser ator. Antes, a gente vai precisar receber valor simbólico, né? Mas é por quê? Não é a gente que tem que receber caixetais? Fazer cinema engloba o quê? Engloba custos altíssimos. Quem conseguir o papel no filme é pra carreira decolar. Pra ganhar em dólar! Sonho que você tá feliz na história, Seteco. Mas sonho comigo, hein? Ô, mulher! Que é? Aí, ó, o Ramiro já tá aprontando de novo. Foi levar a Aline. Ou melhor, sequestrou a Aline pra levar pro bigodudo do doutor Antônio. Eu sei o que fazer, que ele também ama a Aline, né? Ele já falou, some daqui que eu te deixo em paz. Ah, ela pode tá longe dele, que ele também quer ela do mesmo jeito. Vocês vão fazer comigo? O que você quer? Você não pode fazer nada comigo. Onde é que tá escrito que eu não posso fazer nada? A polícia. Se alguma coisa acontecer comigo, você vai ser o responsável. Eu já provei que ninguém pode com Antônio da Selva. Por que que você não me deixa em paz? Eu poderia deixar você seguir com essa sua vizazinha. Eu tenho um pequeno defeito. Eu não gosto de perder. O que que você vai fazer? Você vai me matar? Eu só trouxe você. Mas, Ramiro, te dá um aviso. Eu tô mandando você desistir das terras. Se não, alguma coisa pode acontecer com a senhora, sua mãe, seu filho. Não. Pode acontecer um acidente? Quem vai saber se foi, até saber se foi ou não foi? Já se perdeu uma vida. E ninguém pode com Antônio da Selva. Você entendeu? Ou você desiste das terras e já sabe o que acontece. Segue esse rumo. De onde você veio? Vai a pé. Eu quero só ver o fim desse doutor Antônio da Selva nessa novela. Porque tem que atirar pra cima. Tem que dar um tiro na bunda dele também. Porque ele merece, né? Porque a maldade que ele já fez. Quero só ver o que que vai acontecer com ele. Não acontecer essas coisas boas, ainda tá bom. Vaga a bunda. Mas, patrão, deixar ela ir embora assim. Tá escura. Ela que se lasse. Ela tá sozinha, tá longe de casa, né? Tá com peninha dela, hein? Tá difícil de entender você. Vamos mudar, hein? Senão eu demito você. Pronto. O teste começa amanhã, é isso? Isso. Não adianta brigar. A única estrela aqui, a Berenice. Vamos combinar uma coisa? Só tem uma delícia nesse barco. É. Falou a humildade em pessoa. Que a Berenice tá no papel de rei é delícia, porque tá de caixa com o Enzo, e o Enzo é pão-mandado do Tadeu. Eu não sou. Eu tô fazendo filme pelo meu talento. Chegou atrasado. Pendeu as inscrições pro filme. Fica tranquilo que eu vou fazer juiz ao papel da Rainha Delícia. Berenice, mas ela não tem 1% do sexapio que eu tenho. Eu vou ser Rainha Delícia. O que foi? Você daria uma ótima Rainha Delícia. Amor de Deus. Não fala em Rainha Sexapio com o Ramiro, mas não, Kevin. Que você nem vai falar, pelo amor de Deus, eu sou macho. E eu já não aguento mais o Ramiro falar que eu sou macho. Entendeu? Se for juntar uma novela inteira, que ele já falou 1 trilhão de vezes. Haja paciência. Tô tentando fazer graça aqui, tô vendo que não tá rolando. É que... Aconteceu um troço esquisito comigo. Troço esquisito. O patrão, ele pediu fazer um serviço, pra sequestrar lá a viúva. Obedeceu? Eu sempre obedeço o patrão, né, Kevin? Não dei cabo da viúva, não. É que quando ele largou ela lá na estrada, sozinha, me deu uma pena dela. Tão grande lá. Comecei a sentir um troço esquisito. Arpitação a peito, eu achei até que eu fosse morrer. Eu acho que aconteceu que você se assustou, que você teve uma crise de ansiedade. Que diabo é isso, Kevin? Eu não quero mais sentir isso, não. Eu achei que fosse morrer. Deu uma pena da viúva. Esse Ramiro também tem hora que me dá nos nervos, né? Me deu uma pena da viúva. Se deu pena da viúva, então por que você sequestrou ela? Por que você não inventou pro Dr. Antônio que não viu ela, ou que aconteceu alguma coisa? Alguma mentira? Ah, tenha paciência, né? Ei, João! O Caio pediu pra eu vir te buscar. Ele tá lá na casa da fazenda pra brincar o dia todo. Mas a minha irmã foi me buscar? Caio avisou ela. Oi, Minna, eu vim pegar o João. Era pra ele estar aqui. Cadê meu filho? Você sabe bem onde o João tá? Ele saiu com a Agatha. Com a Agatha? Foi o Caio que pediu pra ela buscar ele, pra eles passarem o dia juntos. Caio não me falou nada, não! Ela levou ele na fazenda do Dr. Antônio. Ô, Minna. Você pediu pra sua mãe buscar o João? Não. A sua mãe levou o João pra casa do seu pai. Deu um golpe! Tô indo agora pra aquela fazenda. Espera que eu vou até aí. Tô indo pra lá agora pra salvar meu filho. Mandando você desistir das terras. Uma coisa pode acontecer com o seu filho. Meu Deus! Ô! Cadê o meu filho? O teu filho tá aqui comigo. Devolve. O teu filho tá bem. Eu falei que podia acontecer alguma coisa com a tua família. Você não me escutou. Ele é de baixo calão mesmo se o Dr. Antônio, né, gente? Porque veja, você vê. Ele pegando uma criança pra chantagear a Aline, né? Se ele tiver assim da pegada, a mãe dela, que é adulta, né? Ou feito alguma coisa com ela, tudo bem. Mas pegar uma criança, aí também já é demais, né? Devolve. Meu filho! O que você insiste em me enfrentar? O que você fez? Me caso com meus dois filhos. Se alguma coisa acontecer com o teu filhinho, a culpa vai ser sua. Você é muito burra! Eu achei que você tinha entendido quando eu mandei matar o Samuel. Filho! Sai da minha frente! O que você vai fazer? Você entrega. Vou atirar em você. Devolve o meu filho. Meto um. Isso aí. Ramiro! Agora atira, Nilo. Peraí. Devagar. É de raspão aqui, ó. Vai logo, de raspão. Não consigo. Jumento. Peraí, peraí, Agatha. Você entende arma? Se você é errado, você pode me matar. Faz aí. Ai, ai. Ardendo. Eu não preciso... Ai! Ela precisa ter pólvora na mão. Vai embora daqui. Vai, cabelo. Você vem sabe o que você fez aí. Não precisa ligar pra política. No caso, eu acho que o jumento aí... Eu vou afinei, doutor Antônio. Que a Agatha quer ser o mal. E pra ela te dar um tiro não foi nada difícil, né, meu filho? Porque ela já queria te matar há um tempo. Então aí também, eu gostei. Que é bom pra você sentir o peso de um tiro na sua fuça. Pra você ver se você aprende. Quer fim? Vem aqui, me vê aqui no meu cotinho. Vem aqui me ver. O que ele faz? É, vim eu. Eu acho que eu tô ficando frouxo. Começou me dar umas tremedeiras na hora de dar o tiro lá no patrão? Uma armação lá da doninha. Fazer uma arapuca lá pra Aline. O que tá acontecendo? Era pra eu dar um tiro do patrão. Peguei a arma assim da Aline. Dei parecer que era ela que tava dando o tiro de... Eu não consegui, eu nunca neguei fogo. Esse fogo aí pode ligar pra sempre. Tem uma parte de safadeza que eu tô nervoso. É, macho. A boninha pegou a arma lá e sem dó. E ela deu um tiro no patrão. A Aline não é tão boazinha assim, né? Você que armaram de novo pra Aline. O patrão aí levou chumbo de verdade. Eu fiquei com medo. Medo de não conseguir atirar mais. Se não atirar mais, é ruim? O que é que eu vou fazer da vida? O que é que pode te acalmar? Você. Eu tô nervoso ainda. Abismado de ver o Ramiro falar que aquela ágata é boazinha, né? Sabe o quanto que levou uma comedinha pra ele lá no carro? Quando ele tava vigiando ela, o doutor Antônio. Essa mulher é uma cobra caninana. Hoje nós vamos começar falando de memes e mistérios. Escolhi o assassinato de Roger Acroyd. Foi encontrado assassinado em sua própria casa. Uma história que tá olhando, né? Licença, pessoal. Sem terminar a aula do Kelvin, tá todo mundo liberado. Devido o que aconteceu com Aline. O que você acha? Boom! Fashion. Essas roupas que você veste aí, isso aí não. E você que só tem essa? Mas você gosta. Agora minhas roupas apertadinhas. Fala muito é que tá querendo. Tem uma coisa que você não faz é reclamar. Faz aqui atrás, né? Não para de olhar. Você para de falar essas coisas de traseira. Tem macho que não aguenta não, hein? Não resiste não. Eu vi você mergulhando lá nas aulas. Você é safada demais. Tem coisa melhor? Aí, ficou esquisito de novo. Ainda tá na minha cabeça. Olha a Agatha. Pegou a arma, assim, apontando pro patrão. Se ela teve coragem de fazer isso com o próprio marido, boazinha. A Agatha não é, né? A Agatha é boazinha, não. Agora que você percebeu, Ramiro, que aquilo lá é uma cobra, você deu foi sorte de ter saído vivo, né, meu filho? Que aquilo lá também teria apontado a arma, sentado um tiro na sua banda também. Não ia custar. Era nada, viu? Você é um bobinho. Ela é um abutre. Se pôr, pesquisei isso. Mas que demora, hein? Você atrasa esse diretor? Desrespeita isso aí, hein? Os testes já deviam ter começado ontem. Ô, rosto, estamos fechados. Se o senhor veio atrás de teste, acabou o período. Doutor, caralho! Esse é o meu testamento. Saio da vida nas páginas da história do cinema. Vocês vão manter essa chama acesa. Para esse rapaz aqui. Aprendeu tudo comigo. Adeus. Vamos começar os testes. A Zezinho, que vai raptar a Rainha Delícia e levar para o planeta inimigo. Vem raptar a Rainha Delícia. Ah! Eu vou reagir. Eu sou a Rainha Delícia. Chilepte! Você que roubou meu personagem? Esse personagem é minha. Eu sou a Rainha Delícia. A Nelly agora vai falar para todo mundo que ela é a Rainha Delícia. É oficial, né? Que ela sempre escondia. Então agora vai dar briga. Veja para você ver. É barraco que o negócio também. Não vai se redimir? Eu não quero. Aqui é o seu pix. Não vai me escapar. Meu Deus! Você pegou meu personagem. Rainha Delícia é domínio público. Antes de mim nem tinha pix. Era só TED, DOC, cheque fiado. Você é esse, Nelly. Agora que você foi os boi com as cordas. Isso tudo acontecia, né? Tá vendo, friend? Enquanto você namorava comigo. É. Isso com muito orgulho. Já tem a ver com isso! A gente nem tá mais junto! Já foi, tá? Se Nelly quer mostrar o corpo dela, a vida é dela. É uma profissão como qualquer outra. Esse negócio de cinema já deu. Eu fui. Tá bom, tá bom. Cuidado aí, patrão. Faz tempo que o policial tá aqui esperando. Posso saber o motivo da visita? Alguma novidade sobre o atentado? Marino ainda tá investigando. Vim chamar o Ramiro pra depor. O recado tá dado. Ramiro, você sabe o que vai dizer? Não estava aqui na hora que a Lini me baleou. Responde, Jumento. Eu não tava aqui. É. Eu não tava. Vai. Espero que esse infeliz não faça nenhuma bobagem. Eu não falo é nada. Porque o bobão ajudou lá o que tinha de ajudar. Ainda chamou o bobão de infeliz, né? Só quero ver o que vai dar esse depoimento do Ramiro lá na polícia. Eu não tava lá. Ramiro, você não tava lá. Ramiro, o delegado espera você pra depor. Senta, Ramiro. Acho que eu ia ficar em pé minha. Eu não vou sentar não. Meu traseiro é grande. Porque você tá um pouco tenso. Tô de boa aqui. As perguntas que eu vou lhe fazer são muito simples. Perguntas simples é bom, né? Mas se você tava na casa na hora que a Lini chegou e o Antônio foi alvejado? Tava, não. Você não tava lá, então. Lá eu não tava, não. Onde é que você tava? Você falou que não ia fazer as perguntas difíceis. É só dizer onde é que você tava. Eu vou confessar. Se eu, uma coisa da minha intimidade. Tem uma hora que eu não consigo lembrar das coisas. Eu tenho certeza. Tá bom, tá bom, Ramiro. Você tá liberado. Te falei que era simples? Bom demais aqui. Ô, Ramiro. Quando você saiu da casa, foi antes ou depois do cara chegar? Foi antes. Depois que o patrão tomou um tiro e ficou se estribuchando lá no chão. Então quer dizer que você tava lá. Ramiro, você acaba de confessar que tava lá. Eu não tava lá, não. Eu já sei que você tava lá. Fica confundindo minha cabeça. Eu não tava lá. Eu vou fingir que eu acredito em você. Pode ir embora. Depoimento do Ramiro e aprovou que ele tava lá. Foi mesmo uma armação. Para de incriminar a Lini. A gente vai desmascarar Antônio Lassel e ver essa mulher dele. O delegado, bem que fala, ex-arma emboscada e ali mesmo a pessoa cai, né? Porque ele fez umas perguntas simples, liberou, né? Na hora que ele tava saindo, ele fez a pergunta bobinho do Ramiro Tadinho. Fiquei até com dó, né? Falou até sem ver, né? Coitado. Foi emboscada. Eu faço tudo errado. Eu falei que não tinha que ter falado. O patrão tinha razão. Você é um jumento. De jumento com um G. Ô, Dama. Você viu daquele apertãozinho especial que cê deu no dia desse? Eu fico vergonha. Tô falando daquele apertão que cê deu pra estourar a bolha. Uma recarga no meu vivo pré e eu ganho uma jogada. Apertar. O quê? Oi, não falei? Ih, 10 gigas. Tô conseguindo esse pré aí. Quem resiste um plano desses? Você concorre a um prêmio de até 100 mil reais. Você vai dividir a sua grana com a gente. Não! Recarrega o meu aí também. Internet, vocês têm bastante. Compartilha. A gente vai lá pro quartinho do Ramiro. Tem aula, então a gente vai se arrumar. Tchau. Na escola, hein? Bora, Ramiro. Dá os livros aí. Aqui. O Kevin, ele tá aqui no meu quarto, a gente tá indo pra escola junto. Eu gostaria de dar uma palavrinha com você. Vou esperar você lá fora. Pode entrar. O Kevin e eu, nós, somos amigos. Eu vim te dar uma ordem. O Sidney apareceu. Estão armando uma cilada pra prender o Sidney. Se a polícia pega o Sidney, ele vai acabar dizendo tudo que ele sabe. O que eu quero é que você encontre o Sidney e dê cabo dele. Ele vai acabar dizendo que fui eu pra sabotar os freios do carro. Que a intenção era matar o Caio. Se você não matar o Sidney, vai ser o meu filho. Primeiramente, Linha, você tem que se pôr no seu lugar. Porque você não dá ordem mais para o Ramiro. Você não é esposa mais do doutor Antônio. E ela só vai atrás do Ramiro também pra colocar o bobo emboscada. Nossa, me mata de raiva isso. Um dia que eu não me arrependa, ter mandado mexer nos freios daquele carro. Sinto tanta falta no meu filho. Ele morreu por minha culpa. É a senhora. Obrigada. Obrigada, viu, Ramiro. Pela sua lealdade, não vou ter falado nada pro adoro. Eu não vou falar nada pro patrão. Você vai fazer o que eu pedir. Tá certo, dá cabo do Sidney e eu vou. Obrigada, Ramiro. Eu conto com você. Eu tenho que dar cabo do Sidney e eu vou conseguir. E aí, me conta. Conversa com a Dona Irene. Você ouviu o que eu falei? Ramiro! Para esse carro! O que que tá acontecendo? Quero saber de aula, não. Dona Irene pediu pra eu fazer um serviço. Eu não tô conseguindo! Tô começando a ter falta de ar. Respira. Tá com uma crise de ansiedade. O Ramiro, de tanta maldade que ele já fez, acho que agora ele tá se arrependendo, aceitando, ainda ele tá aceitando fazer maldade, mas ele não tá aguentando mais fazer aquilo, sabe? Maldade consome a pessoa. Você pode confiar em mim. Eu vou te ouvir, eu prometo que eu não vou contar nada pra ninguém. Qual foi o serviço dessa vez? Você não pode contar pra ninguém. Foi a Dona Irene, culpada da morte, Daniel. A Dona Irene, a chamou o Sidney, vai lá no mecânico. Poder encomendar a morte do Caio. O Ernesto, ele tinha que mexer nos freios. O Caio costumava andar. Quem pegou o carro foi o Daniel. E a queria a morte do Caio. Acabou matando o próprio filho dela. Foi a Irene que mandou sabotar o carro do próprio filho. Ela matou o próprio filho. Quem usou o carro foi o Daniel. Imagina o trauma dessa mulher. Ela ficou destroçada. Mas e você? Onde é que você entra nessa história? Polícia botar pressão. O Ernesto. E a Dona Irene mandou chamar o Sidney, dar um fim no mecânico. É pra matar o Ernesto. E você não pode falhar. Eu resolvo. Rameiro? E ela me chamou pra conversar. Dá uma pena em TED e V. Aquele carro foi preparado pro Caio. Não é pro Daniel. Pra você ver até onde vai a maldade, né? Ela quis matar o Caio de tudo. Daquanto é que ela não gosta do Caio, né? E quem foi que morreu? Foi o filho dela que ela tanto amava. Por isso que eu falo. Maldade sempre termina em tragédia. A NN pediu pra eu poder não abrir o bico. Não azedar o casamento. Fiquei de bico calado. Você ficou com medo de morrer também. Depois? Depois ela pediu pra eu negociar a fuga do Sidney. Pra ele poder fugir. Qual foi o serviço que a NN pediu? Mandar você fazer? Passar fogo nele. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Quero ajudar ela a resolver. Eu não sei se eu vou conseguir matar. Sidney, onde é que você tá? Eu tenho um servicinho pra você. Servicinho bom, é. Tenho uma graninha boa. Chega aí. E aí, Amiro? Onde é que vai a vida? Tá boa. O serviço é esse que você tem pra mim? Serviço do outro mundo. Você pode começar a rezar. Eu vou mandar você pro quinto do inferno. A gente é amigo. Que eu tô aqui pra te matar. Ramiro? Onde é que ele foi? Enquanto tá lá o Ramiro fazendo maldade, querendo matar, né? Tá lá o Kevinho no quarto dele. Será que o Ramiro vai conseguir, gente? Terminar essa missão? Só quero ver. Será que ele não vai sentir algum tremelique, não? A gente se põe muito parceiro. Sou eu, sou teu amigo, cara. Cala a boca! Não faz isso com teu amigo. Eu vou atirar! Calma. Cala a boca, Sidney. Você não vai fazer isso com o seu velho. Foi ele, não foi? Era um cine. Ele atirou em você, Ramiro? Tá ferido. Não tô ferido, não. Não leva pro meu corpo. Eu levo. Vamos, você vai no meu carro. Segura aí. Bota no mal. Já estira. Kelvin? O que é acontecendo? Por que você tem que estar doente, Ramiro? Conta pra ninguém, não. Pra não pensar que eu sou frouxo. Eu não vou contar pra ninguém, não. Por favor, você não sabe que não tá conseguindo nem respirar? Você não tá entendendo nada? O Ramiro, ele reconheceu Sidney. Então, mas ele não gostou de ser reconhecido, não. Ele sabe que foi o Sidney que matou o seu irmão. Você tá bem, Ramiro? Tá, ele vai ficar bem. É a dona Irene. Você vai atender? Não, não atende, não. Tudo bem. Eu não consigo. Por que o Ramiro não atende? Só sei que agora, como o Ramiro não conseguiu matar o Sidney, a Irene agora vai desesperar, né? Não, porque agora ela tá perdida. Porque o Sidney agora vai atrás dela. O Bão também, porque ela é uma biscata também, não é mesmo? Será que ele conseguiu encontrar o Sidney? Esse homem vai acabar com a minha vida. Um homem sem coragem nem é homem, não. Você tá confundindo coragem com crueldade. Pode ser bom isso aí que você tá sentindo. Como é que pode ser bom isso na hora de atirar, ficar me dando um monte de tremelique? Precisa estar armado pra ser corajoso? Você já me viu usando arma? O que você precisa de arma? Sua língua já é um chicote. Ramiro! Ravói! O que aconteceu pra você não fazer o que eu te mandei? Se ele for preso, eu vou colocar a culpa em você. Se você tentar fazer alguma coisa contra o Ramiro, você pode se dar bem mal. Não ouviu? Você vai se dar mal, porque eu posso sair por aí e falar eu sei coisa pra caramba. O gato comeu sua língua? Já dei o meu recado. Eu não vou admitir que uma coisinha rasteira feito você me ameace dessa forma. A coisinha aqui pode dar uma rasteira na senhora, falar as coisas que eu sei. Ou você é maluco? Ou é muito corajoso? Os dois. Depois a gente vai conversar. E eu que tô de boca aberta do Kevinho ter defendido o Ramiro com essa cobra e eu não fico com medo, não, gente. Parabéns pro Kevinho, hein? Ele decidiu proteger o seu amor. Aí sim, hein? Bem, eu tô aqui com a lista dos atores escolhidos. Eu vou ler o nome escolhido. Cortem! Enzo, eu preciso muito falar com você. Eu não tenho como fazer um filme da Rainha Andressa sem mim. Pra quem eu criei a personagem? Eu até decidi voltar pra fazer o filme. Vamos deixar o Enzo falar. Os selecionados. Eu vou ser a protagonista. Eu tenho uma proposta a querer-se de todos vocês. O filme vai ter duas rainhas. A rainha do bem e a rainha do mal. Vai deixar o filme muito mais interessante. Eu faço Ruth, Raquel. Comigo, que o moço quer falar? Posso ter um particular com você? Nunca vi, assim, um elefante. Tenho certeza que a tromba dele deve ser igual pra cara. Deixa a minha tromba em parte. Eu tô pensando em ter agora, lá no que aconteceu. Você não devia ter enfrentado a dona Irene, não. E agora? É capaz de fazer uma besteira pra se livrar do si. Eu não tenho medo da Irene, não. Eu sou dez vezes pior. Achei de brabeza, hein? Tá parecendo aqueles vaqueiros que chegam no touro. Faz assim, ó. É que eu me filmei. Mesma escola que a Irene. Ela saiu desse bar aqui. A gente tem a mesma malícia. Vai da Irene tentar cruzar o meu caminho. Bate pro ataque. O bom do Kevinho, gente, que ele é seguro, né? E ele já conhece a artimanha da Irene. Então, ele já é seguro de si próprio. E ele não tem medo da Irene. Isso aí que se torna a história melhor ainda. Tô chegando no ataque aqui atrás. Com vontade de eu fazer sabe o quê? O quê? Dá uns apertão de bosta, tá, Bruzinha? Então, como é que ficou o filme da Rainha Delícia? Amanhã mesmo apresenta uma nova história. Anneli é a protagonista. Você, Berenice, vai ser a irmã. A grande vilã. Eu vou ler agora aqui quem passou no teste de elenco. A gente prefere ouvir a lista ou uma fofoca? Uma fofoca. É, pegaram o assassino da Anneli. Vocês sabem quem é Sidney? Foi ele. Ele sequestrou Luíde e Tadeu. Todo mundo na delegacia agora. É, não vai passar a lista dos escolhidos. Amanhã a gente faz isso. Irene deve estar se borrando nas caixinhas, né, gente? Por conta que medo dela ser presa e o medo também do Sidney ir atrás dela. Só quero ver o que vai dar. Você me traiu. Eu sou sua pagadora. Eu não te traíço. Eu posso te dar mais dinheiro. Eu sei que você mandou o Ramiro me matar. Só não conseguiu porque você teve um chininho que afluxou. Agora você vai pagar. Olha, eu não mandei Ramiro te matar. Eu só quero o seu bem. Você quer? Você vai morrer. Não, não, não. Não vem, não. Senão eu te furo. Com esse processo eu vou perder o meu emprego. Vai dar tudo certo. Quando é que vai sair o resultado do teste? Eu vou lá no palco agora anunciar a lista de quem passou. O Elzo vai anunciar o nome do elenco. A lista de quem passou no teste. Eu quero dizer como vocês vai ter papel no meu filme. Vocês são minha família. Coitado do Tadeu, né? Ele tá numa situação assim que ele tá numa beberia. Meu filho, quem é sua família é a Gladys e a sua filha. Não esqueça disso, não. Mas o povo aí também do Nighting Day pode ser a sua família também. Mas o principal mesmo é a Gladys e a sua filha. Rodada pra todo mundo. Padroinha? Ramiro, vem pra cá. Preciso que você me salve, Ramiro. Ramiro. Coitado dele, mas pelo menos a noite acabou bem. Acabou bem pra ele. Ramiro, ó. Ramiro, onde é que você foi? Chegou em boa hora. O que aconteceu aqui? Sidney. Tentou me matar. Tá morto, pô. Era ele ou eu. Isso aqui foi legítima defesa. Vamos avisar a polícia. Não, tive que me defender. Foi o melhor pra todo mundo. Você esquece essa história. Ajuda o Ramiro a embrulhar esse homem. Eu? Tem outro Tadeu aqui, pô. Você acha que a gente vai enterrar esse homem aonde? Os pais da Terra vai enterrar aonde? Eu me incluo fora disso. Vai fazer o que eu tô mandando. Vai sem queixa. Não é homem não, roda? É triste. Vira a morte. Não, vai. Pessoa, quando bate a cachoeira, fica três vezes mais pesado. Vai ter que desovar o corpo. Tá vendo esse carro? Entra, bora. Coitado dos atores pra fazer essa cena, né, gente? Daí que foi uma cena muito demorada de se fazer. Daí que eles morrem de dó, né, gente? Porque é um ser humano que tá ali, né? Daí que eles pensam assim, credo, isso existe na vida real mesmo. Porque isso existe, né? Eu só quero que essa noite termine. É de frescura que nem foi o senhor que matou o Sidney, foi a dona Irene. Nós tamo um defunto, né, caçamos já pessoas. Se a polícia descobre isso, pode só falar na polícia. Tá quieto, gente, pra poder parar de falar. Opa! Tudo bem aí? Tudo bem. O Sidney fugiu da prisão. Que lástima, não é? Se o doutor souberem de alguma coisa, avise a gente. Tá certo. Esse me infarta. Mato Grosso do céu. O que é que eu levo o corpo? Esse indirei mais pesado, viu? Chegou? Cheguei, amdoutor Tadio. Dorme com os anjos. Você também. Capaz que na hora que eles estavam comentando sobre a polícia, e depois viram o carro da polícia, capaz que o Skoy borrou na cueca. Se não borrou, né? E outra coisa, o Ramiro e o Tadeu escavam uma coma muito esquisita. Pra enterrar o Sidney, ué. Aquilo ali ficou visível pra todo mundo. Tinha que ter cavado mais fundo, aí. Alguém vai achar. Ramiro. O que é isso, Ramiro? Você tava esse tempo todo, me ignorou na porta. Você tá quente? Você tá com febre? Você não falou comigo ontem? Você só saiu? Eu fui fazer revicinho pra dona Irene. Você é vicinho que eu tô pensando? Matei ninguém, não. Só enterrei. Ah, eu tô de cabeça. É despachou lá o Sidney, enterrar ele. Tá maluco? Foi assassinar um corpo. Vai com isso, Kevin? Fica falando essas cordas da cabeça que eu tô doente. Toda hora eu fico pensando naquele demônio do Sidney, eu enrolar naquele tapete, né? Hum, gratisito. Vou tirar, tá? Tá melhor. Já passou, já. Agora come. Que tá gostoso. Kevin, nunca alguém cuidou de mim igual a você. Obrigado. Não, nada. Ninguém não gostou assim de você como eu gosto, né? E depois se eu comer tudo isso aí, uma surpresa pra você. A gente vai num lugar muito legal. Terapia! Ramiro! Vai na terapia. Muito bom. Eu vim aqui. Eu tô tendo uns trimeliques. Não tô conseguindo mais fazer as coisas que macho faz. O que que seriam as coisas que macho faz? O Ramiro falando na hora H negou fogo. O que que essa psicóloga vai pensar, gente? Lógico que ela sempre pensa no lado positivo, né? E ele, no modo dele falar, não foi negou fogo na atirar em uma pessoa. E no modo dele falar que na hora que ele tava fazendo ali, né? Ele negou fogo. Assim eu penso, né? Não sei. Deu a entender sim pra mim. Eu tava com a arma na mão. Mirei bem assim no álvaro. Na hora de chão buscar. Eu arreguei. Isso é natural. Na hora H, tremer de emoção. E aí... A psicológica já negou fogo também? Daí na hora de fazer o papapapá. Isso acontece... O mundo tava perdido. Isso pode tá acontecendo por conta do estresse no seu trabalho? Hoje à noite, meu, eu peguei um defunto, enrolei ele no tapete e enterrei ele. Quando você sonha com morte, você tá passando mudança na sua vida. Eu não entendi nada que a senhora falou, não. Eu sou um jumento mesmo. Grosso do céu. O Kevin, psicológica, ela tá me fazendo bem da nota. Ela entende até da hora H. O que você falou pra ela? Já pra lá. Mas eu tô bem mais aliviado. Ah, meu, deixa pra lá mesmo. Porque se você for contar pro Kevin o que você falou, o Kevin vai te demonstrar. Eu juro pra você. Eu sabia que você ia gostar. Acho que você tem que parar também de fazer tudo que manda você fazer. E tem coisa que você já sabe demais mesmo. Coisa que a gente tem que esquecer. As coisas eu tenho que lembrar. De por quê? Os apertão. Esqueci como é que é esses apertão. E eu vou dar um apertão não sei o que. Eu gostei. Por favor, Antônio. Gente, isso é um sequestro. Vai, Antônio. Pra salvar a sua vida antes que a Ágata termine de te envenenar. Gente. Ágata. Você tá aqui próximo da casa? Perto, sim. Eu quero que você vá lá pra estrada. E a Irene saiu com o Antônio. Ela tá sequestrando ele. O que que a Doninha quer deu? Não deixa a Irene levar o Antônio embora. Vocês estão armados? Eles estão levando o patrão embora e nós temos que impedir. Tem estrepa aqui que lugar de jumento é na carroça. O Ramiro quer ser o doutor Antônio. Isso aí não já tá cansado de saber, né? Mas ele não muda. Por quê? Na hora que ele vê uma oportunidade de chamar o espião ali de jumento. Ele chama que ele quer ser o doutor Antônio. Coitado, né? A cabeça dele tá tão, assim, ruim. Confusão. O que que tá vendo? Fica calmo. Você tá me levando pra onde? Pra minha casa. Tô enjoado, tô com sono. Quer voltar pra minha casa? Por que que você me chegou de lá? A Ágata tá fazendo mal pra você. O que é? O Ramiro? Cadê a minha? Dona Irene, salta o patrão. Bora! Ô, Ramiro, tira esse carro da frente agora. Você tem que nos ajudar a resgatar o Antônio. Mas disseram que vocês estavam sequestrando o patrão? Ele está mal, ele não está vendo. Ramiro! Eu falei que era pra você pegar o Antônio de volta. A Ágata tá fazendo o Antônio ficar doente. Vocês estão confundindo a minha cabeça. Eu sou a sua patroa. Essa mulher, ela pegou o Antônio pra se vingar. Meu Deus do céu! O Antônio, ele gosta de dar um diomão muito seguro das coisas. E ele tá sendo bobo. Por quê? Era pra ele perceber que somente quando a Ágata dá aquele chá pra ele, que ela coloca erva, o bobão fica ruim de cama. E ele era pra perceber. Quando ela não me dá, que eu não bebo, eu fico bom. Mas ele não percebe. É um anta mesmo. Eu vai lá e pego o Antônio de volta. Nada disso. A patroa aqui sou eu. Essa mulher invadiu a minha casa e pegou o Antônio. Ramiro, até o Luíde tá me ajudando. Agora sim, você arrumou um aliado à altura, né? Eu sei muito bem o que você tá fazendo com o Antônio, que eu tenho que cuidar dele. Ramiro, deixa a Irene levar o doutor Antônio. Eu tô ficando a doido já. Ramiro, o que tá acontecendo aqui? Fica essas duas onças aí dizendo que eu tenho que levar. O senhor Bento, quem é teu patrão? Sou eu. Eu quero ir pra casa, é agora. Você reagiu. Você nunca me viu. O doutor, por que você tava, olha, cheio de vida. Apesar de estar um pouco ator doado. O que é que eu tô fazendo de pijama no meio da estrada? Olha, eu estava te levando, juro. Que nesse carro, né? O que é que eu tava fazendo com essa piranha da Irene? Agatha, isso tá fazendo você ficar dopado. Mas quem que inventou essa história? Eu vim te salvar dessa ameaça. Se tem um perigo aqui, é você. Uai, mas o doutor Antônio tomou de ver, uai. Não tava nem sabendo onde tava. Agora já saiu do carro, todo sem educação. E ainda por cima, a Irene tá querendo fazer o bem. Porque a Irene é uma cobra, mas nesse caso eu tô do lado dela. Porque ela tá querendo fazer o bem pra ele, né? E ele não percebe que a Agatha tá querendo levar ele de volta pra matar ele de uma vez, né? Mas é bobo mesmo, gente. Eu não tenho pra ciência. Quem fala agora sou eu, cara. Equivocada. Tô ótimo. Acontece que eu tô... Durmo, durmo muito. E eu fiquei muito assim depois que a Agatha deu um tiro em mim. A Agatha... Line que deu um tiro. Ah, vocês estão deixando ele perturbado? Pra só entender tudo isso. E você, ô jumento? Que você, meu empregado, vai me escutar? Eu tô ouvindo, patroco. Quem manda aqui sou eu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem. Vamos lá, vem. Vem pra o carro, vem. Luana vai dar uma aula muito especial pra vocês. A gente vai falar hoje sobre direitos humanos. Aquilo que todos nós deveríamos ser, mas nós não temos. A gente não pode desistir por isso, não. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vai ser uma norma que vai englobar todos os lugares do mundo. E acreditem, meu. Essa declaração, 75 anos. Você vai ler pro mundo todo? Pro mundo inteirinho, Zéza. São 30 artigos. Direito à vida. Direito à liberdade. Direito à liberdade de expressão. Ninguém pode prender nem xingar alguém porque pensa diferente, né? Quem garante direito à alimentação? Olha, a Luana é uma ótima professora, hein? E fala coisa super importante, né? Inclusive, o que ela falou aí é super importante. Isso aí temos que levar pra vida, né? Ninguém pode discriminar ninguém por raça, religião, língua, gênero. Essa declaração, ela tem por objetivo respeito. Que lindo isso. Essa declaração já ajudou em muitas. A mim, principalmente, vocês sabem por quê, né? Essa frase linda lá escrita na declaração, não pode esquecer. A gente precisa lutar pela paz, pra que tudo mude. Só assim a gente vai poder tentar viver num mundo melhor. Quero agradecer a escuta de vocês. Muito obrigado. A Luana falando dos direitos. Foi bonito demais, né? Foi bonito, sim. Tem que agir. Se rebelar. Rebelar é o quê? Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa por quê? Porque a família Lasselva, eles abusam de você. Continuam condições boas de trabalho, não? Matar, esconder corpo de gente morta. Você não cansa, não? Ah, Kevin, eu acho que não cansa, não, viu? Porque do tanto que você já falou pra ele. Pra ele largar esse Antônio Lassel pra lá. E ele não larga é porque não cansa. Parece que ele gosta. Tá frouxando, né? Como ele mesmo disse. Mas não cansa de fazer, não. Tá doido. Tem que parar. Então depois você vai preso. Eles estão aqui fora. Parece justo. Tá certo. Eu tô indo. Patrô, Agatha. Chamando. Você vai. Você tá na sua hora de folga. Eu não tenho folga, não. O trabalhador tem que ter folga. Eu tenho que trabalhar. Oi, Ramiro. Eu tenho um servicinho rápido pra você. Eu quero que você mate a Irene. Eu não posso fazer esse serviço, não? Eu tenho bastante dinheiro pra te pagar. Eu não quero mais fazer esse serviço, não. Vai dar uma de santo pra cima de mim? O tempo todo recebe ordens pra matar as pessoas. Toda hora alguém pedindo pra eu poder matar alguém. Eu não aguento mais fazer isso, não. Até porque foi numa dessas, a rua mandou matar o Caio e acabou matando o filho dela. O que você tá me dizendo? A sua ex-patroa, a Irene, queria matar o Caio e acabou matando o Daniel. Não, deixa eu ir embora. Não, não vai embora nada. Repete isso pra mim. Eu vou na polícia e te denuncio. Não, que a minha palavra contra a sua. Aí, Ramiro, a Doninha não era boazinha, e ela tá te ameaçando, meu filho. Ela não parece que te compram quando um prato de comida aí, ó? A boazinha aí, ó, te ameaçando. Tá vendo aí, ó? Se eu for na polícia, aí você vai preso. Você acha que a Irene vai lá te soltar? Vai nada. Se você contar toda essa história pra mim, vou incriminando a Irene. Você se livra? Eu vou contar, então. Começa, vai. Dona Irene, ela queria que a sucessão, por fim dela, do Daniel, ela sabia que o Caio ia ser o sucessor. E ela e o Caio não se davam bem. Dona Irene, ela resolveu acabar logo com essa disputa. Ela mandou matar o Caio. Tinha que matar de um jeito que não parecesse morte matada. Aí ela foi lá falar com o mecânico pra mexer nos freios do carro do Caio. Aí deu tudo errado. Quem pegou o carro foi o Daniel. Acabou matando o próprio filho dela. Aí o Caio desconfiou do mecânico. Foi lá conversar com o mecânico. Dona Irene mandou o Sidney dar um fim no Caio. Eu só sei dessas coisas porque eu ouvi. Agora a cobra da Irene e a cobra da Agatha. Uma vai querer fazer mal pra outra, ameaçar a outra com essas informações. Vamos ver a cama de gato que isso não vai dar, hein? Só quero ver. Que piada com a aula que a Luana deu hoje. Queria pedir uma viva pra ela. Honra que eu tenho de estar essas coisas pra vocês. Vamos ganhar dinheiro quando o filme que nós estamos produzindo for vendido pro exterior. Queremos saber quando vai começar o filme. Em breve, em breve. O roteiro está genial. Acho que eu falei demais. Tá bom, bora conversar. Não é que você me faz uma coisa dessa. Você conta tudo pra Agatha sobre a morte do Daniel. Eu contei. Eu não tive escolha. Eu peço perdão. Só tem um jeito de você consertar essa burrice que você fez. Nós vamos ter que calar a Agatha. A gente vai ter que matar a Agatha. Não aguento mais matar. Não pode escolher outra pessoa pra ajudar a senhora. Não pode ser outra pessoa mesmo. Mas eu vou com você. Melhor é a gente ir lá quando a Agatha estiver sozinha. O melhor momento pra gente agir. A patroinha, eu tô com medo de matar a Agatha. Eu não aguento mais esse negócio de matar. Mas o negócio é que você me deve isso. Agora você tem que me ajudar a acabar com essa mulher. Se eu não ajudar, como é que fica? Se você não me ajudar, vou presa. Vai ficar muito ruim pra você, Ramiro. Eu vou jogar a culpa disso tudo nas suas costas. Ramiro agora enfiou numa cova sem saída, né, coitado? Que ele agora vai ser obrigado a tentar matar a Agatha, né? Que isso vai ser um mistério todo. Vamos ver o que vai dar, né? Se não ajudar, ameaça em cima dele. Coitado, né? Agora vai fazer o quê? Borra, Rainha Delícia! Me solta! Eu me desmudo aqui! Esse é o final do nosso filme. A Rainha Delícia é verdadeira. Ela mata a Rainha Delícia falsa. Tem um final que eu provo. Onde a Rainha Delícia é verdadeira. Ela tem que se despedir de seu grande amor, príncipe gostoso. Nando. Eu? Como é que vai ser essa cena de despedida? Vocês vão ter que se beijar, mas é um beijo técnico. É, é muito simples. Eu me disponho pra dar esse beijo técnico. Vem cá, Nelly. A gente pode dar o beijo técnico. Porca, miséria, cuesta! Não vou levar chifres como o doutor Antônio. Isso aqui é o Elza, não trabalha com beijo técnico, Cariola. É, o Kevin. Eu dei com a língua nos dantes. Aí a Dona Irene pediu pra eu dar o fim à Dona Ágata. Ramiro, você não tinha que falar nada pra Ágata. Porque eu sou um jumento. Mas ela não é ingênua, não. Ela te intimidou. Até você falar o que ela queria. Mas é claro, né? Que ela ia fazer isso com o Ramiro. Que sabe que o Ramiro solta as coisas fácil. Então a Ágata já não perdeu o tempo, né? E aí ela fez o bote. Foi botável, né? Porque ela conseguiu que o Ramiro falasse pra ela o que a Irene fez. Que foi matar o filho dela, né? Agora vai jogar isso contra a Irene. Vamos ver no que vai dar. Agora o que eu faço, Kevin? A Dona Irene quer que eu entre lá na casa da Dona Ágata. Deu um jeito nela. Primeira coisa que você tem que fazer é parar de obedecer todo mundo que te dá ordem. O jumento aqui que vai ser preso. Você vai preso por causa dos crimes de outra pessoa. Coisa de rico, sabia? Que faz os podres, faz depois arrebenta, acorda pro lado mais fraco, você. Deu um jeito. Me dá um fim na Dona Ágata. Tô ficando frouxa. Frouxidão. Me dá que não fosse mais matar ninguém. Ramiro, você vai ter que ter coragem. Você precisa calar a Ágata de uma vez por todas. É isso. Ou você vai com a Irene, acaba com a Ágata da morte. Ou é o seu filho. Gosto demais dessa aula. Não vai pra escola, não? Não vou. Foi grosseira? Foi. Desculpa. Não, todo mundo já foi e eu tomo conta do barco. O que que é? Eu vim perguntar. Eu acho que eu vou dar conta? Vai. Vai ter que dar. Vai dar certo. Ramiro. Coragem. Kelvin. O que que o Ramiro precisa fazer que ele precisa de coragem? Vamos falar pra mim. Não quero desabafar, não tá acontecendo nada. Entendeu? Entendi. Luana agora já percebeu que o Kevinho tá ajudando ali o Ramiro a fazer alguma maldade, né? Isso aí agora vai fazer com que Luana fique mais de olho aberto em cima do Kevinho, que ela desconfiou de alguma coisa, né? Que ela escutou o Ramiro perguntando se ele podia fazer isso mesmo. A Luana não é boba. Tudo tem um início. Tudo também tem um fim. Pode voltar pro endereço de onde nós viemos. Ana Agatha, é a polícia. Tivemos que cumprir o mandado de busca e apreensão. Mãe. Mãe. Cai. É a minha mãe. Como é que aconteceu isso? Angelina, mais alguém na casa? Eu acho que não. Respira. Ramiro, se acalma, aconteceu tudo da melhor forma pra todo mundo. Respira. Respira. Dá pra ir agora? Não. Delegado, poderia dar um depoimento pra... Não. Delegado, você tem algum suspeito? Eu não posso falar sobre a investigação. Agora que vai estar um mistério aí, né? Porque o Ramiro foi lá. Você tá vendo que ele tá até chorando aí de desespero, né? E o pai do Jonas também foi lá. Também porque vocês viram, né? Podemos voltar pro endereço de onde viemos. Que mistério é esse? Agora vai estar um mistério lá. Quem matou a Agatha, gente? Não é? Isso aí vai ser um mistério até o fim da novela. É, Kelvinio. O que que eu dei por falta de você na escola? O que que você tá fazendo aqui? Não fala pra ninguém não que você me viu, ok? Valeu. Então é isso. É isso. Ramiro. Não há motivo pra tanta preocupação. Não foi isso que nós combinamos, não. Pelo menos agora, o Antônio não vai mais ser envenenado. E se alguém viu a gente entrando... Ninguém viu? Não tinha ninguém lá. Você não pode sair falando pro que aconteceu essa noite. Estamos combinados? Estamos combinados. Camilo, trata esse seu nervosismo. Não é normal. O matador tinha feito você. Encontrou o Kevin. Seus dão a próxima vez. A primeira dama encontrada mortinha na sala da mansão. A Agatha foi degolhada. Aqui foi... Tiro. Já foi a tarde. Agora tem que averiguar pra ver se morreu mesmo. Eu tô sojada, sabe? Não sabe ainda quem matou. Lembra da gente não saber quem matou? É que agora tem um assassino solto por aí. Vem eitó por aí? Alguém saiu e não chegou ainda, Ramiro. E que óbvio, tá nervoso? Nervoso? Tá nervoso não, mano. Credo, gente. Que mal educado esse Ramiro. As meninas do bar comentando quem matou a Agatha, né? E agora tem um assassino solto aí na área. E o Ramiro chega todo desesperado. Deu na cara de mãe. Meu Deus do céu. Elas agora vão desconfiar dele, hein? Eu que dou as ordens aqui, tá? Ana Irene? Sabe a pulseira que eu tava usando ontem? Perdi a pulseira? Tá comigo, não. Deve ter caído em algum lugar. Vasculha no seu carro. Eu perdi essa pulseira na casa do Antônio. Eu tô perdida? Você também. Tem um monte de pulseira, é essa? Onde é que tá essa pulseira? O que é que tá procurando aí, Tom? Tô procurando a pulseira da dona Irene. E se tiver em outro lugar, eu tô alascada. Vai se prejudicar por causa dos outros? Se eu for preso, você vai me visitar lá na cadeia? Isso não vai acontecer, não. Se acontecer, posso te levar um bolo. Dentro desse bolo, uma arma, pra você usar pra fugir. Posso estar do lado de fora da prisão te esperando, pra nós sumir. Sabe por quê? Por quê? Porque eu te amo. Sem mais viver sem você não, Ramiro. Rato grosso do céu. Essa declaração de amor mais bonita que eu já ouvi. Veio, aí eu deixei sair. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Te dar um apertão. Gosta, não? Gosto, fica à vontade, a casa é sua. E sabe o que eu vou fazer? O quê? Já, já. A gente tem que achar a pulseira da dona Irene. Já, já. Agora eu não te entendi, Kevinho. Ele lá ia te beijar até que enfim, você não quis. Ah, tá? Agora também, você fez hora com a cara dele nossa também, né? Por favor, por que você fez isso, macho? Meus irmãos, saudades nos corações daqueles que a conheceram. E seu lugar? Alguém da família gostaria de se pronunciar? Descanse em paz. Ela vai descansar, sim. Acabou o falatório, acabou o chororô. Finalmente o meu Antônio está de novo. Boa tarde, amigo. Procurando alguém? Você mesmo, você precisa me acompanhar. Acompanhar a polícia, coisa nenhuma. Diga a ordem, você vai fazer um reconhecimento? IML. IML? Eu não embuchei nenhuma mulher, IML, não. É IML. Isso é um lugar e você só tem que me acompanhar. Bojão, toca aí que eu já volto. Ah, Ramiro, você vai precisar ir fazer um reconhecimento do IML. Ah, não embuchei nenhuma mulher, não. Gente, eu não aguento, não. Vocês me desculpam, mas o Ramiro dessa vez superou, viu? Ele tem que fazer um reconhecimento lá. Ah, eu tô falando que não embuchei nenhuma mulher. Mas o que que é isso? Você acalma. Se esse é o Sidney, se eu quero ver de fome, eu não. Preciso que você confirme se esse é o Sidney. Ele me ama. É o filho, eu não. Ele me ama. Eu tô querendo ensaiar o filme. O pessoal só quer saber de cofocar. A gente acabou de voltar de um velório, quem ensaiar o quê, tá dando? Essa mulher não faz falta nenhuma, tá? Parece até que você que matou. Pensando bem. Sou incapaz de matar uma moça. Mas o que mais me chamou a atenção foi o comportamento do doutor Antônio. O homem está jogando todo mundo no cemitério. Agora é minha chance. Você vai me ver? Fala com seu Tadeu. Eu fui a Ramiro. Encontraram o corpo do Sidney. É o fim, Irene. Mas fala o que tá acontecendo. Ah, mas tá meu, avisei lá mais no inicinho do vídeo, quando passou eles enterrando o corpo do Sidney, né? O Tadeu com o Ramiro, eles cavaram um buraco rasinho. Eu vi que encontrou o corpo dele mesmo. Isso aí foi serviço mal feito. Um horror, o Sidney deitado naquele necrotério. Deve ter sido horrível mesmo. Fiquei mal de ver lá, defunto. Nunca tive esse tremelite, não. Nunca fui mole assim. Acho que você tá mudando pra melhor. Pra melhor? Uhum. Meu sonho, Ramiro, é que você fique longe dessa violência toda. Entendeu? Que já passou da hora de sair de nova primavera. O que você tá querendo dizer com isso? E se a gente se casar e ir embora junto? Viver isso aqui em outro lugar. O que você acha? Macho com macho não dá, né? Não pode. Não dá certo. O que dá certo, então? Matar, esconder corpo. Viver no meio dessa selvageria. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra você. Eu não quero isso pra gente. Eu tô vendo a coisa piorar. Uma hora vai dar ruim. Eu vou te perder. Eu me recuso a ser viúva. Um marido que eu nunca tive. Ramiro, pelo amor de Deus, beija logo esse Kevin, meu filho. Ele se declara pra você toda hora. Que macho com macho não dá, meu filho? Se vocês dois se amam, beija, casa e seja feliz, meu filho. Não existe essa, não. O amor não tem idade. O amor não tem gênero, não. Pelo amor de Deus. O público quer que vocês dois se beijem. Você tá cansado de saber. Eu sinto por você. É amor. Não é amor de amigo. Que? Não tem E. Eu te amo. Amo muito você. Tudo que eu mais quero. É que a gente conseguiu viver esse amor longe da violência de Nova Primavera. Fazer o que longe daqui? Minha vida inteira tá aqui. Ramiro, acorda! Você não tem nada aqui. Essa família, ela se ama. Eles não te tratam bem. Como é que vai ser daqui a cinco anos? Como é que vai ser isso se você não morrer antes? Se você morrer, essa família vai te substituir assim. E eu? O que que eu faço? Como é que eu substituo você? Não, meu coração. Ele não sabe te substituir. Não chora, não. Eu choro também. Por que que você tá chorando? Ah, mas eu já falei. Diz de novo. Te amo. Eu não quero te perder. Eu não posso te perder. Você não vai me perder. Nunca. Só por quê? Por quê? Porque eu também te amo. Desde a primeira vez que eu te vi. Você sabe o que eu vou fazer agora? Apertãozinho. Não. Eu vou te dar um beijo. Um beijo de amor. Que a água corre. Sem você não. O vento que rouba pouquinho pra mim. Me te amo. Me te amo demais. Eu sem você não. Eu sem você não. Aleluia, né, gente? Eu fico até feliz que esses dois agora se beijaram. Porque agora a tendência, como a novela tá mais no fim, esses dois agora tem que dar muitos beijinhos pra recompensar o tempo que eles não deram na novela inteira, né? Espero agora que o autor coloque os dois em cenas mais românticas, né? Pro público ficar feliz. Porque esses dois merecem ter um final muito feliz. Porque o Kelvin se dedicou muito ao Ramiro, né, gente? Agora, como ele beijou o Kelvinho, né? Agora os dois merecem ser felizes o resto da novela inteira. Assim espero. E vocês? O que vocês esperam? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Ô, Dona Lua, o Kelvinho ama eu. Eu amo ele também. Nós entendemos um beijo na boca. Eu gostei demais. O Kelvinho quer que nós case, né, e sair daqui da cidade. Eu sou o braço direito do patrão. Não dá, né? E eu vou dormir, que é meu. Descansar. Sou um trabalhador. Boa noite, o Kelvinho. Três carneirinhos. Mota o meu rosto do céu. Não me fuxo. É pra cá que você vai vir. Você continuar nessa sua vida torta. O que você quer falar comigo? Pra você deixar de ser covarde. E vai viver seu amor. Casa logo com o Kelvinho. Eu prefiro ficar aqui. E babando o ovo do Antônio Lacell. É pra cá que você vai vir. Se eu fizer a escolha errada. Eu não vou, não. Eu sou a gente processou. Eu não quero morrer, não. Vai de reto, Sidney. Eu não quero ficar longe do meu Kelvinho. Kelvinho. Vou dormir. Três, Kelvinho. Até que enfim, o Sidney fez uma coisa boa no sonho do Ramiro, né? E outra coisa. Eu não aguento quando o Ramiro fala que ele é anjinho de procissão. Anjinho de procissão mata a pessoa, Ramiro. Por favor, se ponha no seu lugar, né, macho? Tem dó ou ai? Irene, no jantar. Na hora que eu tava... Cristão do Tonhão. Aí é que não sai nada. Dona Irene, ela finge que foi. Mas ela voltou. Berenice tentou, mas perdeu a viagem. Fica triste, não. Amigo, a viagem é certa. Não, não. Vai do quadro, vai do quadro. Então do quadro vai ficar aqui, joia. E você? Ai, meu bem. Aposto que eu tava pensando no Ramiro. Acertou. Apaixonado mesmo. O Ramiro também, sabia? Tô pensando no momento especial que a gente teve hoje. Tá com uma cara de que... Queria casar. Pegar o Ramiro. Sair daqui. Afastar ele desse patrão que ele do lado. Ramiro, a cabeça dura, não quer. Aí fico pensando, pode acontecer com o Ramiro de ruim. Gente, agora pra acessar aqui... Hoje é o nosso primeiro dia de ensaio do filme. Cena 1. É ali fora. Caiu, o doutor Antônio estão brigando ali. Vai escutando. Eu... Eu fico bobo de ver, né, gente? O povo pra uma fofoca. O povo sai até correndo. Parou até de gravar o filme, né? Se fosse falar assim... Gente, vamos acompanhar uma procissão. Gente, vamos numa missa. O povo não queria nem saber. Alguns querem sempre saber. Mas outros querem saber de fofoca, confusão. Mas não querem saber de ir numa missa. Vocês podem ver pra vocês, sei, uma novela, vocês estão insinuando, né? Mas na vida real, assim, não é não? Quero saber de netos que... Aquela mulher. Mulher que eu amo. Vai ser mãe de meus filhos, sim. Pior inimiga. Não tenho nada a ver com isso, porque eu já te reneguei como pai. Eu não quero ser filho de um assassino. Você sabe o que eu faço? Por onde você passa? Ô, moleque. Nunca mais vai tocar em mim com suas mãos sujas. Você pensa que pode mandar em mim? Você não pode. Sou um homem feito. Eu vou casar com a Lins. Eu vou ter esses filhos, você querendo ou não. E eu vou dar pra ele. Vou dar amor, coisa que você nunca me deu. Você sempre resolveu as coisas na força bruta. Mas eu vou ser amigo dos meus filhos. Porque eles amam o pai deles. Por sentimento. Jamais vou reconhecer essas crenças. Meus netos, jamais. Eu não quero que eles saibam que eles tinham um avô, um assassino. Eu vou falar pra todo mundo ouvir. Eu tenho nojo de ser seu filho. Nojo e vergonha. Assim, eu acho. Minha opinião. Vocês podem colocar de vocês nos comentários. O pai do Caio Antônio La Selva, ele é um ordinário mesmo, né? Ninguém gosta dele. Mas assim, não precisava ter cuspido no chão também, né? Que isso pra um pai também não é nada legal. Sim, ele é um assassino. Sim. Mas é pai, gente. Entendeu? Eu acho assim, o que vocês... Ah, deixa aqui nos comentários pra mim. Ele foi um pouquinho exagerado. Mas o Antônio La Selva merece. Merece. Mas eu acho que ele foi um pouquinho exagerado. Você é uma espécie assim de um mentor. Nessa hora, falando aqui pra Rainha Delícia, que ela tem que ir atrás da Pedra Filosofal. Isso aí, isso aí. Comerar! Ação! Espero, Pix. Onde você vai? Corta! Desculpa aí atrapalhar, que eu preciso dar uma palavra com o Kelvin. Vamos rapidinho. Fica à vontade. Posso saber o que você quer? No meu depoimento, não contei pra polícia que eu vi você na noite da morte da dona Agatha. O que você estava fazendo lá, na noite da morte da dona Agatha? Pelo amor de Deus, eu sou um empresário. E o que isso tem a ver? Fui lá atrás do Luíde. Ele pode me dar ideia. Enfim, eu fui atrás dele pra que ele possa me dar ideias. Movimentada nisso aqui, tá tão parado. Eu estranhei. Você não foi dar aula no curso noturno? Desculpa. Eu tô com a cabeça cheia. A outra pergunta que eu tenho. Na noite da morte da dona Agatha, você ouviu os tiros? Eu cheguei mais tarde. Na hora que você me viu, tava cheio de repórter, muvuca. Vamos indo. Obrigada, Violete, pela preocupação. O Kevinho não fez nada. Foi lá, nem precisava de ter ido lá. Quer dizer que foi lá pra salvar o Ramiro de alguma coisa, se tivesse que salvar. Essa mulher viu ele lá. E agora vai ser um como um dos pretendentes que matou a Agatha, né? Demora pra abrir a porta, Ramiro. O que foi, Kevin? Tô com um negócio aqui. Fala lá, o que que é? A Neide, ela me procurou. Ela me viu na mansão da morte da Agatha. Você tava na casa do patrão? Quando a dona Agatha bateu as botas? Tava. Você viu alguma coisa? Não. Eu só fui lá atrás de você. Na hora que eu cheguei, não tinha nada de mais acontecendo. Foi nessa hora que a Neide me viu. Você falou o que pra ela? Falei que eu fui ver o Luigi. Não sei se ela acreditou também. Essa é a Neide. Resolve falar de mim. Que me fico pros policiais. Vocês virem atrás de mim. Você falou que eu fui lá pra poder resolver um problema com o Lohid. Então chegou depois que a dona Agatha bateu as botas. Eu tô aqui. Tá tudo bem. Corre em mim. Vem mandar vocês trabalharem. A coisa. Tá andando na fofoca. A briga de Caio e pai dele, ó. O Tonhão tá no auge. Deu um tapão no Caio, jogou o pobre longe. Exagerando, assim. O revidor, porque o Tonhão é pai dele. O Tonhão é uma força da natureza. O que o doutor Antônio não quer deixar herança? O que é que fala, gêmeos? Deixa o pai, ó. Vermelho. Eu vou ser bobo. Essa bobona dessa Berenice, coitada. Ela fica defendendo o seu Antônio. Até ele fazer uma maldade com a boba, né? Ela quer coisa com ele. Que ela quer ficar rica, né? Ele não quer nada com a boba. Mas ela não cansa de ser negada, né, coitada? O doutor Tadeu disse que não vai poder vir aqui hoje. Eu vou assumir a direção no lugar dele, tá? Quero falar pra vocês, o doutor Rodrigo me pediu enoivado. Como é que a gente vai fazer aí, gente? Figurino. Vamos lá, preparadas? Ação! Lindo, lindo, lindo. Olha só, vocês duas tem que parar de deixar a rivalidade e atrapalhar o filme. Anely, você precisa ser mais profissional, né? Eu? Descansa que agora a gente vai fazer outra coisa. Obrigada. Oi. Tá aqui no joguinho do celular. O que você achou do meu figurino pro filme? Bonito demais. É talentoso demais, hein? Não viu nada do meu talento ainda. Será que você pode me dar um? Aqui não dá, não. As vacas ficam olhando e eu não consigo dar uns apertão, não. Mas só um. Chega pertinho, sim. É ruim. Vai. Ai! O Rami não consegue dar apertãozinho no Kelvinho por conta que as vacas estão olhando. As vacas só foram uinhas, então. Que ele é que viu, né? Diz ele quando os outros estão vendo, ele fica afrouxado. Coitado, ele é divertido demais. Kelvin, a gente tem um filme pra fazer, tá dando apertãozinho? Tem apertãozinho nenhum aqui não, tá? Eu só tava vendo o figurino dele de extraterrestre. Eu queria mostrar outra coisa, né? Mas o Ramiro é muito tímido. Por aqui, ó, vai. Vamos pra tudo no inferno. Atenção, gente. Confronto das duas rainhas delícias. Rainha delícia verdadeira junto com o seu grupo, que é Kelvin, Zezinho. E do outro lado, a rainha delícia fake, que é Nando e Polerina. Os grupos se enfrentando. Se enfrentando com o quê? Nós duas temos essa espada luminosa bonita. Não temos verba suficiente pra comprar pra todo mundo. Eles vão correndo e fazendo caras feias. Vai ficar lindo! O dono da fazenda chegou. E agora? Como é que vai fazer, né? Sempre tem que chegar no melhor momento que tava nas gravações do filme da Rainha Delícia. Poxa, cara! O senhor tá fazendo a filmagem, não tem nada... Não deu autorização pra nenhuma filmagem. Vamos negociar! A senhora quer negociar. Essa é a minha negociação. E aí, agora que vai ter o casamento da Lucinda. Eu não paro de pensar assim no nosso. Nossa, gente mais, Kevin. Tem mais gente dentro desse quarto? Eu não tenho coragem, não. Dois homens casando. Tá certo, não? Claro que tá certo. Esses dias quase tentaram, né? Acabar com esse direito. Pode casar. Se a gente namorar antes... Mas namorar como? Não tem beijos de boca, de língua, nós temos. Mas tem que assumir. Assumir o quê? Pegar na mãozinha, assim, ó. Nós vamos até a praça. Vamos casar? Casar não dá, não. Não dá problema. Porque o espião lá vai ficar trouxando com a minha cara. Não dá. Não dá, tá? É um pobre, mami. Que te dá trabalho. Meu elenco que reuni vocês aqui pra dizer que volto a dirigir o filme. Nós temos um problema local pras nossas filmagens. O dono daquelas terras não nos permitiu. Nos ameaçou com uma arma de fogo. Vocês já perceberam que toda vez que o Kelvin Ramiro tá conversando uma coisa séria, o Ramiro tá chupando laranja, gente. Acho que a laranja faz ele dispersar da conversa. Posso falar com o responsável do FIRM? O seu diretor. Quem é você? Na terça. Sim, filho do velho na terça. Vim pedir desculpas pelo meu velho pai. Tá desculpado. A gente continua sem local. Eu sou um incentivador do cinema nacional. Eu permito vocês filmarem lá nas nossas terras. Que bela notícia. Mas em troca de quê? Gostaria de fazer parte do elenco e ser o par romântico dessa... A rainha de Lícia. Tô louco, louco. Minha flor. Bela admiradora que eu tenho, né, Luiz? É um cavalo, sim. Todas caidinhas pelo bacana aí, ó. Tá dando em cima de Anneli. Eu vou lá, Deus. Sono Luigi, namorado de Anneli. Prazer, Luiz. É muito bom conhecer você. Eu gostaria de fazer o papel do príncipe. Contracenar com a verdadeira rainha. O papel do príncipe, Nando Galego, é meu. Se eu fizer o papel do príncipe, eu entro com um bom dinheiro com vocês. Capricho nas gravações. Tá tudo certo. O Nando tá com dificuldade aí. Beijo. Não, Deus. O Tadeu é falar em dinheiro, nega. Ele aceita qualquer coisa. Ele já tava com falta de orçamento. Agora ele fala em dinheiro. Coitadinho do Nando. Perdeu o papel e nem aí mais o Tadeu tá, né? Eu sei dar um beijo de técnicas. Minha técnica, ó. Boa demais. Se a rainha me quiser testar. A rainha do mal pode enganar o príncipe fico pela arte. Fica, chega, chega. Parou, parou. Não fui nem aceito como ator. Tá bom de fazer o teste? Ele tá escalado assim, vai ser o príncipe. Faria o príncipe junto com a rainha. É melhor do que o final. Isso é um assurdo. Eu estou fora desse projeto. Certo pra providenciar o seu contrato? Nossa! Hoje é um dia muito especial. Com a BYD. Junto com essa empresa de tecnologia green. E o mais legal é diminuir a temperatura do planeta em um grau. Para brilhantar. Uma pessoa especial. Que é o Vincenzo. É, galera! É, cara, o que vocês querem? Eu vou soltar o som, hein? A Agatha Moreira, aliás, de ser uma ótima atriz, ela parece ser uma ótima apresentadora também, né, gente? A Globo de arrumar um programa pra ela que eu acho que ia dar bom, hein? Ótima! E o Kelvin está cantando a música. Acho que, eu não sei se essa música é dela, acho que é dele, hein? O Kelvin está se arrumando no... Namorado! Vão juntos no casamento! Que, gente? Você está uma formosura. Então vamos, meu namorado. É, eu acho que vai chover, hein, gente? Porque o Kevinho sempre quis isso. O Ramiro agora aceitou de falar que ele é namorado do Kevinho, então pro Kevinho agora foi o melhor dia da vida dele, uai. Eu e o Ramiro estamos namorando. Vamos continuar, vamos. Quero todo mundo ver essa nossa felicidade. Já está assumido assim? Se interfere na sua vida, bonitinho. Felicidade! Ramiro frosou de vez. Se chegar no Danone foi a coisa mais doida. Eu queria uma entrada dessa, sabia? Também. Ramiro me esperando lá. Vai que o Rodrigo se anima hoje, né? Vamos pegar o buquê. Vamos pegar o buquê hoje. Prometo que vai cuidar bem da minha mãe? Pronto. Estamos aqui pra celebrar a união de Lucinda e Marino Guerra. Eles mesmos creveram o amor que estão sentindo através de um poema de Shakespeare. Amor não é amor. Ele vacila no menor temor. Cujo valor se ignora lá na altura. O amor não se transforma de hora em hora. Se afirma uma eternidade. Eu acho que eu não preciso perguntar se vocês querem casar. Sim, sim. Ai, gente, me fala uma coisa aqui. Eu chorei tanto na hora que eu estava editando esse vídeo. Por que que casamento, seja qualquer um, gente, a gente tem que chorar? Não é uma coisa triste, é uma coisa boa, mas a gente chora. Meu Deus do céu, essa é a minha grande dúvida. Por que a gente se emociona tanto? Agora eu vou jogar o buquê. Não, 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 não. Ah, foi incrível. A gente teve Ramiro, o que eu vi? Não, o Ramiro saiu do armário finalmente, não, 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 não. Foi arrastado pelo Kelty. Não, acho que é melhor falar que eles formalizaram o amor e... Esse é o dia mais feliz da minha vida, ter o nosso amor declarado, revelado. E você conseguiu, mesmo? Ninguém tirou o zuor de nós. Sabe o que eu quero agora? Sabe o que você quer agora? Um punhado de apertãozinho. Não, eu quero que a gente se deite Fique quietinho Você ia eternizar esse momento Ô, Ramiro Toca para o armário Faz um café Que negócio maluco é esse? Pensando na vida sozinho Eu tenho uns problemas de cabeça que eu fico falando sozinho Não, o que eu disse Toda vez que os dois estão num momento bom Tem que chegar esse doutor Antônio Pra infernizar a vida do Ramiro Pelo amor de Deus, por que tem tantos capangas na valenda dele? Por que não vai procurar outro? Ah, cara, pelo amor de Deus, eu fico revoltado mesmo E o bobo do Ramiro ainda obedece Acordado mesmo, você só sabe, é zurra Eu tenho um serviço pra você É comigo mesmo Aquela viúva fugiu da cidade Você é bom, rapaz Não fala besteira Eu mandei uns homens seguir essa mulher Não deram conta do recado Você vai dar conta desse recado Você vai descobrir onde é que o Caio escondeu essa mulher Essa viúva tá grávida do Caio Eu não tenho interesse nesses netos Porque esses homens não deram conta, você vai dar Se você não conseguir, você tá demitido Olha o Silvira Vê isso aqui, ó Desde quando você tem florzinho Foi num velório esses dias Você tá esquisito Você tá com umas frescuras Isso aí é falta de machismo Falta de couro no lombo Você tá de olho, hein? Não, não Eu não sei de cor Doutora Antônia, aliás, dele ser mandão O Ramiro ainda não pode ter flor no quartier, não Ah, pelo amor de Deus Já tinha mandado esse homem pastar há muito tempo Ramiro é muito bobo Kevinho fala com ele, mas não obedece Parece que gosta de ser humilhado Só pode Não é Vai prejudicar ela a fazer mal Pra Lili, ela dá aula pra você na escola Depois você fica assim Tendo isso que você tá sentindo De tremelique Sabe o que é isso? Culpa Porque você tá fazendo a coisa errada Bando de noite Vocês não servem pra nada Você é estudo E nada é a mesma coisa Deixa eu me defender Pode deixar dizer coisa nenhuma Não adianta Quem vai comandar isso tudo aqui é Ramiro Prestar conta pra Ramiro Esse aí faz Dá nó em pingo d'água Sou o meu É um jumento que faz aquilo que manda ele fazer Sou o meu É com ele que vocês vão falar Mas assim que vocês souberem pra onde foi Aquele estrupício É do Sidney Sidney morreu Morrendo morreu? Morreu? Morreu o patrão Pensava assim meio impossível Eu pensei que o patrão soubesse Desde quando você ganha pra pensar Foi quando o patrão tá Lelezinha Lelezinha da cuca É Agora, show, 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 show Você tá incluído mesmo Vocês ouviram o que o patrão falou? Quem manda aqui é Ramiro Tá pra nascer o dia que eu vou receber a ordem de um frosor Faz assim com a mãozinha Ramiro Quer sentir o peso da minha mãozinha? Eu quero sentir Respeita Bem feito, Ramiro Podia ter dado um move mesmo no meio do queixo dele Não é que eu gosto de agressividade não Mas que comentário mais desnecessário, não é mesmo? Cala a boca é porque é melhor Ah, poxa vida Viu? Uns homens assim Acho que tinha que era apanhar mesmo Pra parar de falar besteira Eu sou mártir Ninguém aqui tem nada a ver com a minha macheza Cê não me chame mais nisso Patrão, ei, quer saber onde é que tá a menina machada? Vão abrir esses ouvidos de demônio que cês têm Pra que a conversa se ouvir Cês trazem aqui pra mim A minha é o patrão Hoje nós vamos filmar a cena de amor A minha delícia Do príncipe gostoso Kelvin, você que é uma pessoa boa Cê poderia ceder seu quarto como locação Bonitinho Eu vou cobrar, meu filho Eu tenho muito interesse em fazer essa cena Então eu falo o que for É a bolagem Eu não vou poder participar das filmagens Eu tenho compromisso na diária Eu abrigo pelo filme Eu posso ser doble nessa cena da Anneli Ai, que isso? Já entendi que não vai rolar Vamos fazer a cena de guerra dos exércitos Não vamos gravar mais não Não tem rainha Anneli Não tem sentido gravar Cezinho Vai servir o almoço? Eu posso servir a vocês Você aí Eu? Sabe dizer pra onde a viúva viajou? Não sei não Esses capangas do doutor Antônio também Eles não sabem nem disfarçar, né? Já chega e pergunta de uma vez Que descarado, né? Tomara que não consegue nada Os dominho indecente, viu? Credo Pode saber, Aluana Tudo bem? Vocês vieram pra cá comer Ou vou te ver o nosso saco? Abre o pico pra falar desse assunto Todo mundo proibido De falar qualquer coisa que envolva a Anneli Não falei nada Hoje com uma cena especialista É a melhor cena do meu filme Minha Rainha Delícia Príncipe Gostoso Essa cena Chega a me dar calores Isso Show também A filmagem no quarto do Kelvin Só estarão presentes os dois atores O caracterizador E ninguém mais Vou ficar de fora É o lugar pra ninguém se não puder assistir Eu faço a cena e faço o técnico Eu vejo o técnico A gente vai ser técnico Então vamos começar, gente? Eu vou deixar eu entrar Ou vamos perder o set? Você pode vir Ela se lamenta em seu quarto O pior todo foi lindo Você entra o príncipe Dizendo que ela não vai pro Planeta Delícia Sem ele Vamos no ensaio Ensaiando Meu amor Minha Rainha querida A gente confia em você Quando firma é que fica bom Quando firma é que fica bom Se antes de firmar Como disse você No ensaio Já tem um desastre Imagina filmando Meu filho O que o dinheiro não faz Porque senão nem aí você estaria Cada um nas suas posições Ação Meu amor Minha Rainha Jamais Te evitarei Corta Palavra correta Ouvidarei Vamos tentar mais uma vez? Ação Meu amor Minha Rainha Jamais Ouvidarei Ouvidarei Corta Não, ele só pode estar fazendo de capricho, né? Cada hora ele fala uma palavra errada Mesmo sabendo A outra conta Na Nelly Falando pra ele Que era a palavra certa E ele ainda não falava Ah, tava caindo no filme Poxa vida Ação Eu irei para o plaqueta Olha o pessoal aqui Gente Eu tô com o plaqueta E vocês amam de surro De repente dá um beijo Ele já Vamos direto pra cena do bem Beijar você sabe, né? É óbvio, diretor Beijo técnico, tá? Beijo com a língua Que nem um desentupidor Ação Ele vai ter que deixar o que você gostou de língua Mano Não, não, não pode mentir Que o escovado que eu amava Meu céu Vocês tão fazendo é corpo mole Pra descobrir o rosto da viúva O patrão tá em cima de eu Ninguém quer abrir o bico, cara Se ninguém abre o bico pra vocês Vocês tem que fazer pior Uma tal de Luana Acho que ela sabe de alguma coisa Eu creo que sabe, eu troncho A Luana é um cacho Advogado da viúva Vocês vão dar uma prensa Na Luana Quer poder dizer onde é que tá a viúva? Seus cambada de juiz Ô, Ramiro Como você tem coragem De fazer uma coisa dessa Com a Luana sua? A Luana tá lá na escola Te ensinando coisas boas Que você não sabe E mandar sequestrar a menina Pra prensar ela Ah, poxa vida, né, Ramiro Não faz uma coisa dessa, não Você também não tá parecendo Nem gente, uai Oi, Ramiro Tudo bem, Ramiro? Tudo bom Entrando a Luana chegar Vai, vai entrando Boa noite Oi, Dr. Rodrigo A Luana tá lá dentro? Ó, ela não chegou ainda não Que ela fez uma surpresa aqui na porta Não disse pra me soltar Você quer que a gente lhe quebra os dentes? Vai desembuchando, onde tá, viu? Eu não sei Onde tá, viu? Tocorro! Acho que é a voz da Luana Alguém me ajuda! Solta a Luana! Falta minha namorada Eu sou advogado, rapaz E a voz que eu vou colocar vocês na cadeia Nunca mais vocês vão ver a luz do dia Sai! Sai aqui na minha frente Pelo amor de Deus, meu amor Vocês fizeram alguma coisa com você? Vamos sair aqui, vamos lá Eu não sei o que teria acontecido Se você não tivesse enxergado O que que eles fizeram com você? Queria alguma coisa Alguma informação da Aline Tem que dar questionar a delegacia agora Esse povo é do Dr. Antônio Não vai adiantar nada Até quando que isso vai acontecer? Eles só fizeram isso Porque sabem que você é minha namorada Que você teria alguma informação pra dar Agora a gente tem que avisar todo mundo Não deixar vazar mais nada A gente vai precisar suspender a aula de hoje Aconteceu uma situação muito grave O que que foi? A Luana, ela foi atacada Ameaçada Eu disse que vai ser melhor Se eu também não der aula Tá certo de não darem aula agora Suspender a aula Porque uma das professoras queridas aí Foi atacada, né? Porque o Ramiro mandou E o Descarado ainda tá aí, gente Desculpa te chamar o Descarado Mas eu não aguento com o Ramiro Tem hora que não dá, gente É muita maldade, né? Então agora o importante é cuidar da Luana E conta o que que aconteceu Espeões do Dr. Antônio Atacaram a Luana Porque queriam saber da Aline O Dr. Antônio é um homem ruim Mas ele só consegue o que ele quer Porque tem gente que faz o trabalho sujo por ele Eu sei que foi você Que mudou os peões De ir atrás da Luana Pra ameaçar Cumprindo as ordens do patrão Como é que você continua obedecendo esse homem? Eu achei que você tinha mudado Ou melhor, eu achei que você tava mudando Você assumiu o nosso namoro Você continua sendo esse mesmo bruto Ou o problema sou eu? Eu que não tô vendo que você tem duas caras Tenho duas caras, não Essas crises de ansiedade que você tá sentindo Essas que você não quer mais Você não quer ser melhor Isso que você quer, eu tô errado Eu quero ser um amibão É que desde criança Só sei cumprir ordem Eu tô aqui Tentando te mostrar Outras possibilidades Alguém melhor Parece que o Ramiro Não quer ser alguém melhor Na vida nunca, né? Porque o tanto Você já avisou ele Sobre essas coisas de maldade Ele continua fazendo maldade Uma hora ele vai encravar Porque coitado, né? Só fica no rabo do Dr. Antônio Você não se coça pra sair de perto do Dr. Antônio Esse buraco que ele te enfiou Eu não sou o tatu pra ficar enfiado em buraco, não Quando você resolver essa situação toda Vem pular no certo da coisa Me avisa O Dr. Rodrigo Aconteceu alguma coisa? O Dr. Antônio colocou os capagas dele ali Cobriu o paradeiro dali Me ameaçaram achando que eu sabia de alguma coisa Melhor vocês nem irem visitar ela na noite de Natal Eu prometi pro João Como é que eu vou fazer pra esse inferno acabar? Se eu tentar enganar meu pai Vai despistar ele Você é quem pode ajudar a gente, viu? Kelvin Você podia me ajudar a enganar o meu pai Pra eu poder encontrar a Aline? É pelo João Claro que eu tô Pra ajudar a enganar o Dr. Antônio na Selva Eu vou adorar É, gente Nós vamos descobrir qual que é o plano do Caio Com o Kevin ajudando o Caio Contra o Dr. Antônio No próximo vídeo Vocês gostaram do vídeo? Ficou bem longo Do jeito que vocês gostam E bem resumidinho, não é mesmo? Mas então, gente Esse foi o vídeo Espero muitíssimo aí Que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixe seu like aqui embaixo Se inscreva aqui no canal E ativem o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos, tá bom? E conto com o comentário de vocês aqui Para eu saber o que vocês acharam do vídeo, tá bom? E se puder Já deixa o seu like aqui embaixo Que é muito importante Para a divulgação do vídeo E do canal, tá bom? Um super abraço E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau 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 Tchau